Devocional Diário Série Tempo e Oportunidade Primeiro Episódio Olá meu irmão, olá minha irmã, prezado ouvinte, prezada ouvinte. Que alegria iniciarmos mais uma série de estudos devocionais, sempre à luz das Sagradas Escrituras, aqui no canal da Bíblia JFA. E nesta nova série que começamos agora, nesse primeiro episódio de um total de sete, vamos falar sobre tempo e oportunidade. Hoje eu quero conversar contigo sobre a verdade, sobre o fato de que todos temos a mesma porção de tempo. Não se esqueça de multiplicar esse conteúdo para o maior número de pessoas que você puder. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal para receber notificações, sempre quando lançarmos um conteúdo novo. Não se esqueça de perseverar. Não se esqueça de separar um lugar reservado para meditar na Palavra de Deus. Não se esqueça de que para maiores e mais profundas e poderosas bênçãos, você deve dedicar ainda mais tempo, mergulhar mais poderosamente na Palavra de Deus. Não se esqueça que preparamos esses conteúdos visando edificar a sua fé. Quando paramos para ouvir, Deus fala conosco através da sua Palavra. Quando oramos, nós falamos com Deus de modo a construir uma comunicação completa com o Pai. E ao início de um novo ano, quando é depositado sobre a sua vida mais uma porção de 365 dias, precisamos refletir sobre o tempo. Todos temos a mesma porção de tempo. Não se esqueça também de ir lá no botão valeu, valeu demais, mandar a sua mensagem, a sua cooperação para o nosso time, incentivando-nos a continuarmos, ajudando-nos a continuarmos, multiplicando-o, levando essa mensagem mundo afora. Convido você a ler comigo o texto de Eclesiastes, capítulo 9, verso 11, que fala sobre o valor e o paradoxo do saber. Eclesiastes 9, 11 Voltei-me e vi debaixo do sol que Não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. O tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Meu irmão e minha irmã, certamente você já ouviu dizer que a coisa mais democrática que existe é o tempo, não é mesmo? Pois todos os lugares, em todas as épocas, todos os tipos de pessoas, negros, brancos, ricos, pobres, doentes, sãos, brasileiros e estrangeiros, jovens, velhos, homens, mulheres, crianças, todos os tipos de pessoas, orientais, ocidentais, de todas as origens étnicas, todos os níveis sociais, de todas as culturas, todas as tribos, povos, línguas, todos, absolutamente todos, sem exceção, possuem 24 horas por dia. Ah, todos nós ganhamos uma mesma porção de tempo e oportunidade. A nossa existência, meu irmão e minha irmã, poderia muito bem ser definida como uma porção de tempo. Aliás, o é, e sempre representada nas lápides dos cemitérios, nos epitáfios, ali, naquele tracinho, que separa a tua data de nascimento e tua data de partida, nas sepulturas, lembram? Aquele tracinho é a porção de tempo, foi o que aconteceu, aquilo que você recebeu ao nascer, do momento que você, veio a existência até o momento que ela foi finalizada. É um crédito, um depósito inicial, um saldo, alguns vão ter, mais, outros menos, mas todos terão uma moeda. Aliás, vamos pensar nessa série, no tempo, como sendo uma moeda, uma espécie de dinheiro, de valor, que você ganha ao existir. E você vai ver que o tempo e a oportunidade vieram para todos. Aliás, é o texto que lemos. E nessa série, eu quero avaliar junto contigo, como temos utilizado, como temos vivido, como temos administrado essa moeda. Todos recebemos ao nascer uma quantia de tempo. Todos vão administrar ao longo da vida essa quantia. Todos podem, devem multiplicá-la, porque o tempo é finito, ou seja, ele acaba. E todos precisam parar de perder tempo. E de tempo em tempo, a gente precisa parar e avaliar. Essa avaliação ou balança é para verificar-se nos negócios, deste grande comércio, deste grande negócio da existência, deste grande banco divino, sobrenatural, essa grande bolsa de valores da graça, divina, vinda de Deus, nessa dádiva doada a nós, se nós estamos tendo lucro ou prejuízo. E essa série é uma grande oportunidade para fazermos essa avaliação. Portanto, eu convido vocês a maratonarem comigo, nessa perspectiva do tempo e oportunidades ocorrerem a todos, sendo um grande depósito de oportunidades, de chances, de possibilidades, finitas à bem-verdade. nesta série, queremos convidá-los, avaliarmos, como temos utilizado essa dádiva, esse presente, que passa, que é gasto, que acaba, se vai rápido demais. Ao início de mais um ano, quando nos foi creditada mais uma porção de tempo essa conta, temos que fazer essa análise. Você e eu não podemos gastar de uma maneira perdulária, de qualquer maneira, irresponsavelmente, essa existência. Então, convido você, meu irmão e minha irmã, a nos próximos episódios mergulharmos nessa reflexão sobre o tempo e a oportunidade que ocorrem a todos nós. Deus te abençoe e encontro você amanhã no segundo episódio dessa série, Tempo e Oportunidade. Todos temos a mesma porção de tempo. Até lá! Devocional Diário, série Tempo e Oportunidade, segundo episódio. Você está pronto, pronta, para prestar contas? Meu irmão e minha irmã, prezada ouvinte, prezado ouvinte, neste segundo episódio desta série, O Tempo e a Oportunidade, baseada no texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, que diz que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos, a todas. Considerando como introduzimos ontem, no capítulo 1 desta série, no episódio 1, recomendo que você volte lá, se está chegando aqui hoje, se não acompanhou ontem, para estar em linha, sem perder nada. Ontem, concordamos que a coisa mais democrática que existe é o tempo. Todos, em todos os lugares, em todas as épocas, possuem a mesma porção diária de tempo. Também, passamos a olhar o tempo como sendo uma moeda, uma espécie de valor, dinheiro, que nos é acreditado diariamente. Quando nascemos, um depósito inicial, um saldo, um crédito, uma porção, e todos recebemos uma quantia. Todos vamos administrá-la ao longo da vida, essa quantia. Todos vamos fazer a gestão desse recurso precioso e finito ao longo da nossa existência. Todos precisamos, podemos, devemos multiplicá-lo, porque é finito e todos precisamos parar de perder tempo. A ideia dessa série é avaliarmos como temos cuidado dessa oportunidade e do tempo que recebemos. E nesse segundo episódio da série Tempo e Oportunidade, eu pergunto se você está pronto ou pronta para prestar contas, porque um ponto principal, importantíssimo, fundamental, é que todos nós um dia vamos prestar contas àquele que nos acreditou, que nos deu essa quantia de tempo chamada a vida. O texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios 5,10 O texto de 1 Coríntios 5,10 O texto de 1 Coríntios 5,10 Por que desprezamos? Por que desprezas, teu irmão? Pois todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Meu irmão e minha irmã, nós um dia daremos, prestaremos contas àquele que nos creditou essa existência, nos deu essa vida. Então, considerando que nós precisamos avaliar como estamos administrando as nossas vidas, como estamos gastando o nosso tempo, considerando que prestaremos contas, considerando aliás que nossa existência, nossa vida é finita, ela acaba um dia e considerando que precisamos multiplicar essa quantia, eu e você precisamos ao início de mais uma jornada, de mais um ano, ano de 2023. Precisamos considerar onde estamos gastando a nossa moeda chamada tempo para concluirmos se estamos obtendo lucro atrás de lucro ou prejuízo em cima de prejuízo. O salmista, no capítulo 90 do livro de Salmos, versículo 12, Salmo escrito por Moisés, ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, a contabilizar, a fazer essa avaliação de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ah, meu irmão e minha irmã, você vai prestar conta, você não pode viver a vida de uma maneira solta, de uma maneira irresponsável. Você não pode gastar a sua vida de uma maneira absoluta, como se ela fosse um fim em si mesma, como se você não tivesse uma responsabilidade com o uso dessa moeda poderosa, preciosa que Deus te deu. Um dia ela vai acabar. Como você vai passar por essa existência? Que legado você vai deixar? Que impacto você vai causar na vida dos outros? Que fruto você vai dar? e o melhor a forma como você administrar e o mais importante aliás, a forma como você administra essa porção de tempo, essa moeda recebida ao nascer é o que define onde você vai viver a tua eternidade quando o tempo já tem outra conotação. Então a ideia de trazermos esse assunto, essa nova série Tempo e Oportunidade é para nos ajudarmos a refletir sobre como temos administrado essa moeda chamada Tempo. Encontro você amanhã no terceiro episódio dessa série. Até lá. Deus te abençoe. Devocional Diário Série Tempo e Oportunidade Terceiro episódio Minha irmã e minha irmã multiplique esses conteúdos para o maior número de pessoas que você puder para que outros outras em muitos lugares tenham acesso a essas verdades que têm transformado vidas quantos testemunhas temos recebido deixe o seu comentário no nosso chat ou então vai lá no botão valeu mais valeu demais clica lá envia sua cooperação para que a gente continue levando a palavra de Deus a muitas terras a muitos lugares espaços pessoas nesse terceiro episódio da série Tempo e Oportunidade eu quero perguntar se você tem bem aproveitado essa porção de tempo essa moeda recebida ou você tem desperdiçado ela nós teremos lucro nós multiplicaremos o nosso tempo se investimos tempo vida existência sabe no que em pessoas em gente em relacionamentos saudáveis ah meu irmão e minha irmã nós teremos lucro e multiplicaremos isso tudo se investimos em conhecer a vontade de Deus para nossa vida se amarmos o próximo se perdoarmos se dermos a outra face se servirmos se doarmos se pacificarmos se nós gastarmos mais energia foco em ser do que em ter se nós desviarmos os nossos pés do mal se nós buscarmos a santificação se nós orarmos jejuarmos adorarmos a Deus conhecemos a sua vontade para nossa existência mergulharmos nela e praticarmos nela entregarmos tudo o que somos e temos e pensamos e desejamos e nossas motivações nas mãos desse Deus em priorizar a sua vontade também se priorizarmos o nosso caráter e não apenas a nossa reputação a aparência aquilo que pensam de nós e não aquilo que somos de fato se administrarmos bem o nosso tempo nós certamente estaremos multiplicando essa moeda se edificarmos famílias saudáveis se amarmos a Deus se buscarmos conhecer a palavra dele se entendemos o propósito a razão desse depósito certamente nós estaremos obtendo lucro atrás de lucro como falamos no episódio anterior usando bem essa moeda essa porção depositada ao nascermos no entanto meu irmão e minha irmã nós muito provavelmente quase que com certeza eu posso afirmar que você vai estar amargando prejuízo sobre prejuízo se ao contrário disso que eu falei até aqui você estiver priorizando coisas bens patrimônios ao invés das pessoas e os relacionamentos saudáveis ou se você estiver vivendo como se Deus não existisse ou só o buscasse nas ocasiões de aperto doença crise matrimonial falta de grana se ao invés de amar você estiver odiando se ao invés de perdoar dar outra face você estiver retendo o perdão se vingando se ao invés de servir e doar você estiver fazendo por onde o mundo gira em seu redor egocêntrico egocêntrica se ao invés de pacificar você for um alguém promotor de guerras conflitos dissensões pelejas se ao invés de ser você prioriza o ter se ao invés de desviar os seus pés do mal e buscar santificação e orar jejuar e adorar como disse você gastar sua vida nas orgias luxúrias ostentação prazeres futilidades ambição vícios compulsões carnalidades corrupções mentiras se ao invés de dividir você estiver retendo acumulando com mesquinharias se ao invés de priorizar o seu caráter você estiver priorizando somente a sua reputação a sua aparência o glamour o que vão falar de mim o que vão pensar de mim se ao invés de administrar bem essa moeda você estiver sendo inconsequente irresponsável gastando de forma perdulária absoluta perdendo tempo naquilo que não é eterno se ao invés de edificar uma família saudável se você não estiver nem aí manter uma postura de desprezo pra com seus familiares certamente você vai estar amargando o prejuízo e desperdiçando a sua vida e aí como você vai prestar contas um dia eu te pergunto qual vai ser a sua alegação a respeito da forma como você viveu a sua vida bem aproveitado ou desperdiçado encontro você amanhã no quarto episódio dessa série até lá devocional diário série tempo e oportunidade quarto episódio meu irmão e minha irmã prezada ouvinte prezado ouvinte eu tenho nesse quarto episódio da série tempo e oportunidade de talvez uma péssima notícia para você na verdade eu tenho duas notícias uma boa e uma ruim e como diz o ditado qual você quer primeiro vamos fazer assim a boa notícia eu vou te entregar amanhã no quinto episódio dessa série aliás a melhor boa notícia que existe agora hoje no quarto episódio dessa série tempo e oportunidade eu quero te dar a péssima notícia a má notícia o dificultador e é o fato de que eu e você só temos uma chance só temos uma vida uma existência um tempo para gastar o texto de Hebreus capítulo 9 versículo 27 Hebreus 9 27 diz assim e como aos homens está ordenado morrer em uma vez vindo depois disso o juízo sabe a prestação de contas ela vem depois que você morre só que a bíblia diz que aos homens a mim a você a espécie humana está ordenado morremos uma vez só ou seja não há outras chances depois dessa existência eu e você compareceremos perante o tribunal de Deus para prestarmos conta não tem uma chance de dar um pause na história voltar recuperar fazer tudo aquilo que a gente fez errado não essa é a má notícia só temos uma chance uma oportunidade todos a temos mas ela é única então mais uma vez eu chamo a sua atenção meu irmão e minha irmã para como você vai gastar esse novo ano que você ganhou 2023 é um renovo na sua chance na sua porção na sua oportunidade você vai continuar vivendo da mesma maneira de sempre sem mudanças como você pode almejar obter novos resultados fazendo sempre as mesmas coisas é uma questão simples plantação e colheita se sempre você misturar água limão e açúcar vai ter um resultado limonada se você quiser um outro tipo de resultado um outro sabor de suco ou bebida precisa misturar novos ingredientes na vida na existência assim se você tem administrado a sua porção de tempo essa moeda como falamos ao longo dessa série da maneira como eu disse nos episódios anteriores certamente seu resultado é ruim sua vida vai ser desperdiçada e você pode dizer mas a vida é minha eu uso e vivo e gasto ela como eu quiser é verdade isso mas atente Deus está dando essa oportunidade de você refletir a bíblia aponta indica diagnostica que nossa gestão da vida do tempo não vai produzir lucro normalmente nós gastamos errado nós somos como um saco furado a bíblia fala para a gente considerar os nossos caminhos o texto de Ageu do livro de Ageu profeta Ageu Ageu capítulo 1 dos versos 5 ao 7 diz assim Ageu 1 5 ao 7 ora pois assim diz o senhor dos exércitos considerai os vossos caminhos meu irmão e minha irmã para a forma como você tem vivido você semeia e não colhe você come e não se farta bebe e não mata a sede está se vestindo e não está se aquecendo recebe e vai e coloca como que num saco furado a moeda porque está gastando mal a bíblia está dando essa dica que a gente não tem feito a boa gestão dessa moeda chamada a tempo ah meu irmão minha irmã há uma notícia é essa que nós só temos uma chance e a bíblia está dizendo que na maior parte do tempo das vezes a gente gasta errado essa chance eu encontro você amanhã no quinto episódio dessa série Deus te abençoe reflita devocional diário série tempo e oportunidade quinto episódio meu irmão e minha irmã prezado ouvinte e prezada ouvinte volto aqui com um espírito totalmente diferente da maneira como terminamos o episódio anterior o episódio de ontem da nossa série tempo e oportunidade precisei te trazer uma má notícia ontem para hoje nesse quinto episódio te dar a melhor boa notícia que existe mas qual é essa boa notícia a boa notícia é exatamente a mensagem do natal esse natal que você comemorou há pouco estamos no início de 2023 acabamos de sair das comemorações de natal no 25 de dezembro a boa notícia é a mensagem do natal é a razão pela qual Deus veio ao mundo em forma de homem nascendo numa manjedoura em Belém numa estrebaria o texto diz aí esse capítulo 53 6 fala que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas gastando mal a nossa vida de qualquer jeito cada um se desviava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos o texto ainda do livro de Isaías no capítulo 55 dois capítulos a frente no versículo 2 lemos o 53 6 agora vamos ler o Isaías 55 2 diz assim por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer ouvi-me atentamente e comei o que é bom e a vossa alma se deleite com a gordura inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim ouvi e a vossa alma viverá porque convosco farei uma aliança perpétua ou seja excede o limite do tempo porque é perpétua é eterno já vai aí o indicador de uma solução para o fato da sua vida ser finita da finitude do tempo e do fim da moeda continuando o texto dando-vos as firmes beneficências de Davi meu irmão e minha irmã a boa notícia ao contrário da péssima notícia que eu te trouxe ontem que é o fato de que nós só temos uma chance porque os homens estão ordenados morrerem uma vez só vindo depois de seu juízo e também porque a bíblia diagnostica mostra que a nossa gestão da vida do tempo não costuma produzir lucro e também esse texto de Isaías falando que a gente vai gastando naquilo que não é útil e que andamos desgarrados gastando mal a nossa vida mas como eu falei o tempo é uma moeda finita e Deus precisava providenciar uma solução que fosse muito além desta existência e que resolvesse a questão do fim do tempo o fim do valor o fim da moeda aí conhecidíssimo texto de João do evangelho de João no capítulo 316 vem a solução a melhor boa notícia que existe é que Deus nos deu a vida eterna ele cessa com o problema da finitude do tempo quando cremos em Jesus e recebemos ganhamos a condição de não perecer ou seja não acabar mas temos a vida eterna porque João 316 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna por isso o natal o nascimento de Jesus uma velha história uma poderosa verdade é a melhor notícia que eu e você poderemos receber como diz aquela canção antiga de páscoa é bem verdade porque fala da morte mas que canta uma história que começa nos natais aquela canção que diz que porque ele vive eu posso crer no amanhã porque ele vive temor não há mas eu bem sei eu sei que a minha vida está nas mãos do meu senhor que vivo está ou seja ele não morreu ele não quer que você morra ele quer que você tenha a vida eterna e que a moeda não acabe e que esse tempo seja estendido eternamente e que a oportunidade permaneça meu irmão e minha irmã eu espero a você eu espero você amanhã no sexto episódio da nossa série para que a gente possa ver as melhores formas de investirmos essa nossa moeda esse nosso tempo já que a grande chance de salvação e oportunidade está aí até amanhã se Deus quiser devocional diário série tempo e oportunidade sexto episódio investindo seu tempo da melhor forma possível meu irmão e minha irmã a melhor maneira de gastarmos o tempo o valor a moeda a porção que ganhamos ao nascer é cumprindo o nosso chamado a razão para a qual viemos a esse mundo Jesus nasceu e completou uma obra que nos deu uma nova oportunidade um futuro uma esperança ele morreu em nosso lugar e os que o aceitarem receberão o dom da justiça e a vida eterna todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Deus resolveu o problema da finitude do tempo da brevidade da vida da expiração do prazo do fim da vigência e quando ele resolveu essa questão entregando-se a si mesmo para morrer no nosso lugar e vencer a morte e revogar o escrito da dívida o decreto de de caos de destruição de fim de todas as coisas pagando um alto preço ele garantiu para nós a maior e melhor de todas as oportunidades e quando ele termina toda essa história toda essa obra e volta para os céus para preparar lugares para um dia continuar conosco quando cessar essa etapa aqui terrena humana e começar aquela que é eterna aí quando ele volta para esse momento onde ele está agora preparando esse lugar ele diz que na casa do pai há muitas moradas ele foi preparar lugar da forma como ele foi ele voltaria se não fosse se ele não volo teria dito ele envia um sucessor que dá continuidade na sua tarefa esse é o espírito santo e o texto de João 14 26 ele disse mas aquele consolador o espírito santo que o pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito eu vou repetir esse texto João 14 26 mas aquele consolador o espírito santo que o pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito ele nos ensinará todas as coisas inclusive a investirmos bem a nossa moeda o nosso tempo a nossa existência e nessa série ele traz para nós duas grandes duas grandes verdades ele requer de nós duas grandes coisas ele trata dois grandes pontos um para aqueles que já andam com Jesus se você é meu irmão minha irmã prezado ouvinte prezado ouvinte já tem uma experiência de salvação já conhece a Jesus mas confrontado com as verdades bíblicas expostas através desta série devocional chamado tempo e oportunidade se você que já anda com Jesus entende que precisa consertar os seus caminhos endireitar as suas veredas corrigir as suas prioridades salvar o seu ano você tem aqui uma nova oportunidade para isso razão pela qual ele está dispondo a esse conteúdo e para aqueles aquelas que ainda não o aceitaram como seu único suficiente salvador você que é só um amigo do evangelho por assim dizer alguém que já ouviu falar da palavra de Deus mas não tomou uma posição ainda é mais ou menos como se você fosse a um grande espetáculo e chegasse na portaria na bilheteria e falasse eu tenho o bilhete o ingresso mas não tem a atitude de mostrá-lo publicá-lo manifestá-lo então não é suficiente muito perto não é suficiente você precisa mostrar demonstrar viver de tal maneira compar pagar o preço apresentar o ticket aí você tem acesso então se você só é um religioso mas não aceitou Jesus como seu único suficiente salvador quero te dizer que muito perto não é suficiente mas o ponto que ele quer tratar a boa notícia é que ele quer iniciar uma história contigo ele é Jesus é Deus ele quer entrar em seu coração ele quer mudar os seus destinos ele quer salvar a sua história duas notícias nessa série para aqueles que andam com Jesus é tempo de conserto dos seus caminhos de endireitar as suas veredas de corrigir as suas prioridades de salvar o seu tempo a sua moeda o seu ano que começa agora e para aqueles que ainda não o aceitaram Jesus quer iniciar uma história contigo ele quer entrar em seus corações mudar os seus destinos salvar a sua história amanhã eu vou voltar aqui no último episódio dessa série para orar por novas oportunidades seja você quem for estando você em qual momento for Deus te abençoe até lá devocional diário série tempo e oportunidade sétimo episódio novas oportunidades meu irmão e minha irmã prezada ouvinte prezado ouvinte chegamos com grande alegria você já sabe o quanto eu fico feliz quando concluímos uma nova série quando maratonamos uma nova série devocional eu venho aqui nesse sétimo e último episódio da série tempo e oportunidade para falar para orar por novas oportunidades sobre a minha e a sua vida ao longo dessa série nós vimos que o tempo e oportunidade segundo o texto de Eclesiastes 9 e 11 o tempo e oportunidade ocorrem a todos todos nós possuímos a mesma porção de tempo a nossa existência ela pode ser definida como uma porção de tempo um crédito um depósito de anunciar um saldo uma moeda que nos é acreditada quando nós nascemos e nós vamos administrar ao longo dessa vida e ela é finita e de tempo e tempo a gente precisa parar para avaliar fazer um balanço de como a gente tem administrado essa moeda esse recurso essa existência que é única porque também vimos ao longo dessa série que um dia nós vamos prestar contas àquele que nos creditou nos deu essa quantia de tempo todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus e nós precisamos então avaliar como estamos administrando essa jornada nós vimos também ao longo da série maneiras que certamente vão nos levar a produzir desperdício e outros que vão nos levar a produzir vitória êxito multiplicação demos aqui duas grandes notícias usamos um episódio para cada uma dessas notícias num dos episódios nós falamos sobre a má notícia que é o fato de que estamos com esse tempo contado porque a gente só tem uma chance aos homens está ordenado morrermos uma vez só e depois isso vem o juízo como diz o texto de Hebreus capítulo 9 versículo 27 e também porque o diagnóstico bíblico é que a nossa gestão da vida do tempo da moeda não aponta para que sejamos ou que tenhamos ou que humanamente falantes somos bons administradores dessa moeda porque gastamos o errado porque aquele que recebe recebe como que põe num saco furado tanto é que Deus só lhe aconselhar os nossos caminhos preste atenção você planta e não colhe se veste não se aquece come e não se saceia bebe e não se farta o que recebe recebe como colocando num saco furado ou seja a Bíblia está indicando que a nossa gestão dessa moeda dessa existência do tempo e da oportunidade não tem produzido muito lucro péssima notícia só temos uma chance e ainda na história mostra que a gente não cuida bem mas a boa notícia é que Jesus veio para nos dar novas chances andávamos desgarrados gastando mal nossa vida ele providenciou a sua própria morte para que quem cresce nele não perecesse mas tivesse a vida eterna texto de João 3 16 que nós lembramos aqui e por essa razão nós temos esperança e nessa reflexão de início de jornada de início de ano quando falamos sobre tempo e oportunidade temos entendido que a melhor forma de gastarmos o nosso tempo o nosso valor a vida que ganhamos ao nascer é cumprindo o nosso chamado a razão para qual viemos a esse mundo Jesus nasceu completou uma obra que nos deu uma nova oportunidade um futuro e uma esperança e quando a aceitamos temos acesso àquele que sucedeu Jesus que é a outra forma dele mesmo que é o seu espírito que foi enviado para nos ensinar todas as coisas e nos lembrar tudo o que ele nos disse nos ensinar a consertar os caminhos endireitar veredas corrigir prioridades e nos ensinar a iniciar novas histórias a entrar em a mudar os nossos destinos a deixar ele entrar em nosso coração a mudar a nossa história e nos dois casos ele quer nos dar novas oportunidades e ao final de mais dessa série eu quero orar por você meu irmão e minha irmã no começo desse ano na reflexão sobre tempo e oportunidade seja qual for a tua situação eu quero orar para que Deus te mova na direção que você realmente precisa ir Deus eu quero te agradecer por esse tempo aqui com esse povo ouvintes amados maravilhosos maravilhosas homens e mulheres que te temem e te conhecem outros que estão chegando aqui pela primeira vez acessando nosso canal mas que ao ouvirem essa mensagem vão entender que precisam de uma experiência pessoal única com o Senhor precisam aceitar o teu presente o teu favor a tua vida eterna precisam iniciar uma história um novo tempo precisam que o Senhor entre nos corações deles dela que o Senhor mude os seus destinos que o Senhor salve a história e a vida deles que o Senhor não os deixe perder desperdiçar essa vida que é única finita e passa ligeiramente também eu oro por aqueles que já andam contigo para que o Senhor traga consertos mude prioridades em direitos e veredas corrija prioridades salve o ano Senhor desse povo pai que sejamos em ti e por ti pessoas que investem em relacionamentos saudáveis conhecem a tua vontade buscam ela amam o próximo perdoam dão outra face sirvam doem-se sejam pacificadores priorizem o ser o interior mais do que o exterior se desvindos do mal busquem a santificação se consagrem através do jejum da oração da adoração dividam o que tem priorizem o caráter sejam bons administradores dessa porção tremenda de tempo e oportunidade que edifiquem famílias saudáveis que andem segundo a tua regra tua palavra Senhor eu oro para que o Senhor abençoe a vida dos ouvintes das ouvintes aqueles que já andam contigo mas que também o Senhor entre no coração daqueles que ainda não te aceitaram como seu único e suficiente salvador pessoal que estão ouvindo essa mensagem tendo acesso a esse tipo de verdade estão sendo confrontados e o seu coração está queimando enquanto eles escutam isso só o Senhor pode mudar o ano a vida a história a existência de alguém Pai nós não queremos mais do mesmo e nós oramos Pai para que homens e mulheres hoje sendo expostos a tua palavra a tua verdade usem bem o tempo e a oportunidade eu oro em nome de Jesus amém amém e amém Deus te abençoe meu irmão Deus te abençoe minha irmã Deus te abençoe prezado ouvinte e prezada ouvinte que alegria iniciamos mais uma série de estudos devocionais sempre a luz das sagradas escrituras aqui no canal da Bíblia JFA e nesta nova série que começamos agora nesse primeiro episódio de um total de sete vamos falar sobre tempo e oportunidade hoje eu quero conversar contigo sobre a verdade sobre o fato de que todos temos a mesma porção de tempo não se esqueça de multiplicar esse conteúdo para o maior número de pessoas que você puder não se esqueça também de se inscrever em nosso canal para receber notificações sempre quando lançarmos um conteúdo novo não se esqueça de perseverar não se esqueça de separar um lugar reservado para meditar na palavra de Deus não se esqueça de que para maiores e mais profundas e poderosas bênçãos você deve dedicar ainda mais tempo mergulhar mais mergulhar mais poderosamente na palavra de Deus não se esqueça que preparamos esses conteúdos visando edificar a sua fé quando paramos para ouvir Deus fala conosco através da sua palavra quando oramos nós falamos com Deus de modo a construir uma comunicação completa com o Pai e ao início de um novo ano quando é depositado sobre a sua vida mais uma porção de 365 dias precisamos refletir sobre o tempo todos temos a mesma porção de tempo não se esqueça também de ir lá no botão valeu valeu demais mandar a sua mensagem a sua cooperação para o nosso time incentivando-nos a continuarmos ajudando-nos a continuarmos multiplicando levando essa mensagem mundo afora convido você a ler comigo o texto de Eclesiastes capítulo 9 verso 11 que fala sobre o valor e o paradoxo do saber Eclesiastes 9 11 voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira nem dos fortes a batalha nem tampouco dos sábios o pão nem tampouco dos prudentes as riquezas nem tampouco dos entendidos o favor mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos o tempo e a oportunidade ocorrem a todos meu irmão e minha irmã certamente você já ouviu dizer que a coisa mais democrática que existe é o tempo não é mesmo? pois todos os lugares em todas as épocas todos os tipos de pessoas negros brancos ricos pobres doentes sãos brasileiros e estrangeiros jovens velhos homens mulheres crianças todos os tipos de pessoas orientais ocidentais de todas as origens étnicas todos os níveis sociais de todas as culturas todas as tribos povos línguas todos absolutamente todos sem exceção possuem 24 horas por dia ah todos nós ganhamos uma mesma porção de tempo e oportunidade a nossa existência meu irmão e minha irmã poderia muito bem ser definida como uma porção de tempo aliás o é e sempre representada nas lápides dos cemitérios nos epitáfios ali naquele tracinho que separa tua data de nascimento e tua data de partida nas sepulturas lembram? aquele tracinho é a porção de tempo foi o que aconteceu aquilo que você recebeu ao nascer do momento que você viu essa existência até o momento em que ela foi finalizada é um crédito um depósito inicial um saldo alguns vão ter mais outros menos mas todos terão uma moeda aliás vamos pensar nessa série no tempo como sendo uma moeda uma espécie de dinheiro de valor que você ganha ao existir e você vai ver que o tempo e oportunidade vieram para todos aliás é o texto que lemos e nessa série eu quero avaliar junto contigo como temos utilizado como temos vivido como temos administrado essa moeda todos recebemos ao nascer uma quantia de tempo todos vão administrar ao longo da vida essa quantia todos podem devem multiplicá-la porque o tempo é finito ou seja ele acaba e todos precisam parar de perder tempo e de tempo em tempo a gente precisa parar e avaliar essa avaliação ou balança para verificar se nos negócios deste grande comércio deste grande negócio da existência deste grande banco divino sobrenatural essa grande bolsa de valores da graça divina vinda de Deus nessa dádiva doada a nós se nós estamos tendo lucro ou prejuízo e essa série é uma grande oportunidade para fazermos essa avaliação portanto eu convido vocês a maratonarem comigo nessa perspectiva do tempo e oportunidades ocorrerem a todos sendo um grande depósito de oportunidades de chances de possibilidades finitas a bem verdade nesta série queremos convidá-los a avaliarmos como temos utilizado essa dádiva esse presente que passa que é gasto que acaba se vai rápido demais ao início de mais um ano quando nos foi creditada mais uma porção de tempo essa conta temos que fazer essa análise você e eu não podemos gastar de uma maneira perdulária de qualquer maneira irresponsavelmente essa existência então convido você meu irmão minha irmã a nos próximos episódios mergulharmos nessa reflexão sobre o tempo e a oportunidade que ocorrem a todos nós Deus te abençoe encontro você amanhã no segundo episódio dessa série tempo e oportunidade todos temos a mesma porção de tempo até lá devocional diário devocional diário série tempo e oportunidade segundo episódio você está pronto pronta para prestar contas meu irmão e minha irmã prezada ouvinte prezado ouvinte neste segundo episódio desta série o tempo e a oportunidade baseada no texto de Eclesiastes capítulo 9 versículo 11 que diz que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos a todas considerando como introduzimos ontem no capítulo 1 dessa série no episódio 1 recomendo que você volte lá se está chegando aqui hoje se não acompanhou ontem para estar em linha sem perder nada ontem concordamos que a coisa mais democrática que existe é o tempo todos em todos os lugares em todas as épocas possuem a mesma porção diária de tempo também passamos a olhar o tempo como sendo uma moeda uma espécie de valor dinheiro que nos é acreditado diariamente quando nascemos um depósito inicial um saldo um crédito uma porção e todos recebemos uma quantia todos vamos administrá-la ao longo da vida essa quantia todos vamos fazer a gestão desse recurso precioso e finito ao longo da nossa existência todos precisamos podemos devemos multiplicá-lo porque é finito e todos precisamos parar de perder tempo a ideia dessa série é avaliarmos como temos cuidado dessa oportunidade e do tempo que recebemos e nesse segundo episódio da série tempo e oportunidade eu pergunto se você está pronto ou pronta para prestar contas porque um ponto principal importantíssimo fundamental é que todos nós um dia vamos prestar contas àquele que nos acreditou que nos deu essa quantia de tempo chamada vida o texto de 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10 segundo Coríntios 5 10 diz porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo ou bem ou mal o texto ainda é de Romanos a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 14 no versículo 10 Paulo fala mas tu por que julgas teu irmão ou tu também por que desprezas teu irmão pois todos devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo meu irmão e minha irmã nós um dia daremos prestaremos contas àquele que nos acreditou essa existência nos deu essa vida então considerando que nós precisamos avaliar como estamos administrando as nossas vidas como estamos gastando o nosso tempo considerando que prestaremos contas consideramos considerando aliás que nossa existência nossa vida é finita ela acaba um dia e considerando que precisamos multiplicar essa quantia eu e você precisamos ao início de mais uma jornada de mais um ano ano de 2023 precisamos considerar onde estamos gastando a nossa moeda chamada tempo para concluirmos se estamos obtendo lucro atrás de lucro ou prejuízo em cima de prejuízo o salmista no capítulo 90 do livro de salmos versículo 12 salmo escrito por Moisés ele diz ensina-nos a contar os nossos dias a contabilizar a fazer essa avaliação de tal maneira que alcancemos corações sábios ah meu irmão e minha irmã você vai prestar conta você não pode viver a vida de uma maneira solta de uma maneira irresponsável você não pode gastar a sua vida de uma maneira dissoluta como se ela fosse um fim em si mesma como se você não tivesse uma responsabilidade com o uso dessa moeda poderosa preciosa que Deus te deu um dia ela vai acabar como você vai passar por essa existência que legado você vai deixar que impacto você vai causar na vida dos outros que fruto você vai dar e o melhor a forma como você administrar e o mais importante aliás a forma como você administra essa porção de tempo essa moeda recebida ao nascer é o que define onde você vai viver a tua eternidade quando o tempo já tem outra conotação então a ideia de trazermos esse assunto essa nova série tempo e oportunidade é para nos ajudarmos a refletir sobre como temos administrado essa moeda chamada tempo encontro você amanhã no terceiro episódio dessa série até lá Deus te abençoe devocional diário série tempo e oportunidade terceiro episódio meu irmão e minha irmã multiplique esses conteúdos para o maior número de pessoas que você puder para que outros outras em muitos lugares tenham acesso a essas verdades que tem transformado vidas quantos testemunhos temos recebido deixe o seu comentário no nosso chat ou então vai lá no botão valeu mais valeu demais clica lá envia sua cooperação para que a gente continue levando a palavra de Deus a muitas terras a muitos lugares espaços pessoas nesse terceiro episódio da série tempo e oportunidade eu quero perguntar se você tem bem aproveitado essa porção de tempo essa moeda recebida ou você tem desperdiçado ela nós teremos lucro nós multiplicaremos o nosso tempo se investimos tempo vida existência sabe no que em pessoas em gente em relacionamentos saudáveis ah meu irmão e minha irmã nós teremos lucro e multiplicaremos isso tudo se investimos em conhecer a vontade de Deus para a nossa vida se amarmos o próximo se perdoarmos se dermos a outra face se servirmos se doarmos se pacificarmos se nós gastarmos mais energia foco em ser do que em ter se nós desviarmos os nossos pés do mal se nós buscarmos a santificação se nós orarmos jejuarmos adorarmos a Deus conhecemos a sua vontade para a nossa existência e mergulharmos nela e praticarmos nela entregarmos tudo o que somos e temos e pensamos e desejamos e nossas motivações nas mãos desse Deus em priorizar a sua vontade também se priorizarmos o nosso caráter e não apenas a nossa reputação a aparência aquilo que pensam de nós e não aquilo que somos de fato se administrarmos bem o nosso tempo nós certamente estaremos multiplicando essa moeda se edificarmos famílias saudáveis se amarmos a Deus se buscarmos conhecer a palavra dele se entendemos o propósito a razão desse depósito certamente nós estaremos obtendo lucro atrás de lucro como falamos no episódio anterior usando bem essa moeda essa porção depositada ao nascermos no entanto meu irmão e minha irmã nós muito provavelmente quase que com certeza eu posso afirmar que você vai estar amargando prejuízo sobre prejuízo se ao contrário disso que eu falei até aqui você estiver priorizando coisas bens patrimônios ao invés das pessoas e os relacionamentos saudáveis ou se você estiver vivendo como se Deus não existisse ou só o buscasse nas ocasiões de aperto doença crise matrimonial falta de grana se ao invés de amar você estiver odiando se ao invés de perdoar dar outra face você estiver retendo perdão se vingando se ao invés de servir e doar você estiver fazendo por onde o mundo em seu redor egocêntrico egocêntrica se ao invés de pacificar você for um alguém promotor de guerras conflitos dissensões pelejas facções se ao invés de ser você prioriza o ter se ao invés de desviar os seus pés do mal e buscar santificação orar jejuar e adorar como disse você gastar sua vida nas orgias luxúrias ostentação prazeres futilidades ambição vícios compulsões carnalidades corrupções mentiras se ao invés de dividir você estiver retendo acumulando com mesquinharias se ao invés de priorizar o seu caráter você estiver priorizando somente a sua reputação a sua aparência o glamour o que vão falar de mim o que vão pensar de mim se ao invés de administrar bem essa moeda você estiver sendo inconsequente irresponsável gastando de forma perdulária absoluta perdendo tempo naquilo que não é eterno se ao invés de edificar uma família saudável se você não estiver nem aí manter uma postura de desprezo pra com seus familiares certamente você vai estar amargando prejuízo e desperdiçando a sua vida e aí como você vai prestar contas um dia eu te pergunto qual vai ser a sua alegação a respeito da forma como você viveu a sua vida bem aproveitado ou desperdiçado encontro você amanhã no quarto episódio dessa série até lá devocional diário série tempo e oportunidade quarto episódio meu irmão e minha irmã prezada ouvinte prezado ouvinte eu tenho nesse quarto episódio da série tempo e oportunidade talvez uma péssima notícia para você na verdade eu tenho duas notícias uma boa e uma ruim e como diz o ditado qual você quer primeiro vamos fazer assim a boa notícia eu vou te entregar amanhã no quinto episódio dessa série aliás a melhor boa notícia que existe agora hoje no quarto episódio dessa série tempo e oportunidade eu quero te dar a péssima notícia a má notícia o dificultador e é o fato de que eu e você só temos uma chance só temos uma vida uma existência um tempo para gastar o texto de Hebreus capítulo 9 versículo 27 Hebreus 9 27 diz assim e como aos homens está ordenado morrer em uma vez vindo depois disso o juízo sabe a prestação de contas ela vem depois que você morre só que a Bíblia diz que aos homens a mim a você a espécie humana está ordenado morrermos uma vez só ou seja não há outras chances depois dessa existência eu e você compareceremos perante o tribunal de Deus para prestarmos conta não tem uma chance de dar um pause na história voltar recuperar fazer tudo aquilo que a gente fez errado não essa é a má notícia só temos uma chance uma oportunidade todos a temos mas ela é única então mais uma vez eu chamo a sua atenção meu irmão e minha irmã para como você vai gastar esse novo ano que você ganhou 2023 é um renovo na sua chance na sua porção na sua oportunidade você vai continuar vivendo da mesma maneira de sempre sem mudanças como você pode almejar obter novos resultados fazendo sempre as mesmas coisas é uma questão simples plantação e colheita se sempre você misturar água limão e açúcar vai ter um resultado limonada se você quiser um outro tipo de resultado um outro sabor de suco ou bebida precisa misturar novos ingredientes na vida na existência é assim se você tem administrado a sua porção de tempo essa moeda como falamos ao longo dessa série da maneira como eu disse nos episódios anteriores certamente seu resultado é ruim sua vida vai ser desperdiçada e você pode dizer mas a vida é minha eu uso e vivo e gasto ela como eu quiser é verdade isso mas atente Deus está dando essa oportunidade de você refletir a bíblia aponta indica diagnostica que nossa gestão da vida do tempo não vai produzir lucro normalmente nós gastamos errado nós somos como um saco furado a bíblia fala para a gente considerar os nossos caminhos o texto de Ageu do livro de Ageu o profeta Ageu Ageu capítulo 1 dos versos 5 ao 7 diz assim Ageu 1 5 ao 7 ora pois assim diz o senhor dos exércitos considerai os vossos caminhos semeais muito e recolheis pouco comeis porém não vos fartais bebeis porém não vos saciais vestivos porém ninguém se aquece e o que recebe salário recebe-o num saco furado assim diz o senhor dos exércitos considerai os vossos caminhos meu irmão e minha irmã o senhor dos exércitos o nosso Deus o criador dos céus e da terra está dizendo para presta atenção está dando um chacoalhão na gente está dizendo atenta para a forma como você tem vivido você semeia e não colhe você come e não se farta bebe e não mata a sede está se vestindo não está se aquecendo recebe e coloca como que num saco furado a moeda porque está gastando mal a bíblia está dando essa dica que a gente não tem feito a boa gestão dessa moeda chamada tempo ah meu irmão minha irmã há uma notícia essa que nós só temos uma chance e a bíblia está dizendo que na maior parte do tempo das vezes a gente gasta errado essa chance eu encontro você amanhã no quinto episódio dessa série Deus te abençoe reflita devocional diário série tempo e oportunidade quinto episódio meu irmão e minha irmã prezado ouvinte e prezada ouvinte volto aqui com um espírito totalmente diferente da maneira como terminamos o episódio anterior o episódio de ontem da nossa série tempo e oportunidade precisei te trazer uma má notícia ontem para hoje nesse quinto episódio te dar a melhor boa notícia que existe mas qual é essa boa notícia a boa notícia exatamente a mensagem do natal esse natal que você comemorou há pouco estamos no início de 2023 acabamos de sair das comemorações de natal no 25 de dezembro a boa notícia é a mensagem do natal é a razão pela qual Deus veio ao mundo em forma de homem nascendo numa manjedoura em Belém numa estrebaria o texto de Isaías capítulo 53 6 fala que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas gastando mal a nossa vida de qualquer jeito cada um se deseava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos o texto ainda do livro de Isaías no capítulo 55 dois capítulo e a vossa e a vossa alma viverá porque convosco farei uma aliança perpétua ou seja excede o limite do tempo porque é perpétua eterno já vai aí o indicador de uma solução para o fato da sua vida ser finita da finitude do tempo e do fim da moeda continuando o texto dando-vos as firmes beneficências de Davi meu irmão e minha irmã a boa notícia ao contrário da péssima notícia que eu te trouxe ontem que é o fato de que nós só temos uma chance porque os homens estão ordenados morrerem uma vez só vindo depois de seu juízo e também porque a Bíblia diagnostica mostra que a nossa gestão da vida do tempo não costuma produzir lucro e também esse texto de Isaías falando que a gente vai gastando naquilo que não é útil e que andamos desgarrados gastando mal a nossa vida mas como eu falei o tempo é uma moeda finita e Deus precisava providenciar uma solução que fosse muito além desta existência e que resolvesse a questão do fim do tempo o fim do valor o fim da moeda aí conhecidíssimo texto de João do Evangelho de João no capítulo 3,16 vem a solução a melhor boa notícia que existe é que Deus nos deu a vida eterna ele cessa com o problema da finitude do tempo quando cremos em Jesus e recebemos ganhamos a condição de não perecer ou seja não acabar mas temos a vida eterna porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna por isso o Natal o nascimento de Jesus uma velha história uma poderosa verdade é a melhor notícia que eu e você poderemos receber como diz aquela canção antiga de Páscoa é bem verdade porque fala da morte mas que canta uma história que começa nos Natais aquela canção que diz que porque ele vive eu posso crer no amanhã porque ele vive temor não há mas eu bem sei eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor que vivo está ou seja ele não morreu ele não quer que você morra ele quer que você tenha a vida eterna e que a moeda não acabe e que esse tempo seja estendido eternamente e que a oportunidade permaneça meu irmão e minha irmã eu espero a você eu espero você amanhã no sexto episódio da nossa série para que a gente possa ver as melhores formas de investirmos essa nossa moeda esse nosso tempo já que a grande chance de salvação e oportunidade está aí até amanhã se Deus quiser Devocional Diário série Tempo e Oportunidade sexto episódio investindo seu tempo da melhor forma possível meu irmão e minha irmã a melhor maneira de gastarmos o tempo o valor a moeda a porção que ganhamos ao nascer é cumprindo o nosso chamado a razão para a qual viemos a esse mundo Jesus nasceu e completou uma obra que nos deu uma nova oportunidade um futuro uma esperança ele morreu em nosso lugar e os que o aceitarem receberão o dom da justiça e a vida eterna todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Deus resolveu o problema da finitude do tempo da brevidade da vida da expiração do prazo do fim da vigência e quando ele resolveu essa questão entregando-se a si mesmo para morrer no nosso lugar e vencer a morte e revogar o escrito da dívida o decreto de de caos de destruição de fim de todas as coisas pagando um alto preço ele garantiu para nós a maior e melhor de todas as oportunidades e quando ele termina toda essa história toda essa obra e volta para os céus para preparar lugares para um dia continuar conosco quando cessar essa etapa aqui terrena humana e começar aquela que é eterna aí quando ele volta para esse momento onde ele está agora preparando esse lugar ele diz que na casa do pai há muitas moradas ele foi preparar lugar mas da forma como ele foi ele voltaria se não fosse se ele não vou eu lhe teria dito ele envia um sucessor que dá continuidade na sua tarefa esse é o Espírito Santo e o texto de João 14 26 ele disse mas aquele consolador o Espírito Santo que o pai enviara em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito eu vou repetir esse texto João 14 26 mas aquele consolador o Espírito Santo que o pai enviara em meu nome este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito ele nos ensinará todas as coisas inclusive a investirmos bem a nossa moeda o nosso tempo a nossa existência e nessa série ele traz pra nós duas grandes duas grandes verdades ele requer de nós duas grandes coisas ele trata dois grandes pontos um para aqueles que já andam com Jesus se você meu irmão minha irmã prezado ouvinte prezado ouvinte já tem uma experiência de salvação já conhece a Jesus mas confrontado com as verdades bíblicas expostas através desta série devocional chamado tempo e oportunidade se você que já anda com Jesus entende que precisa consertar os seus caminhos endireitar as suas veredas corrigir as suas prioridades salvar o seu ano você tem aqui uma nova oportunidade pra isso razão pela qual ele está dispondo a esse conteúdo e para aqueles aquelas que ainda não o aceitaram como seu único e suficiente salvador você que é só um um amigo do evangelho por assim dizer alguém que já ouviu falar da palavra de Deus mas não tomou uma posição ainda é mais ou menos como se você fosse a um grande espetáculo e chegasse na portaria na bilheteria e falasse eu tenho o bilhete o ingresso mas não tem a atitude de mostrá-lo publicá-lo manifestá-lo então não é suficiente muito perto não é suficiente você precisa mostrar demonstrar viver de tal maneira compar pagar o preço apresentar o ticket aí você tem acesso então se você só é um religioso mas não aceitou Jesus como seu único e suficiente salvador quero te dizer que muito perto não é suficiente mas o ponto que ele quer tratar a boa notícia é que ele quer iniciar uma história contigo ele é Jesus é Deus ele quer entrar em seu coração ele quer mudar os seus destinos ele quer salvar a sua história duas notícias nessa série para aqueles que andam com Jesus é tempo de conserto dos seus caminhos de endireitar as suas veredas de corrigir as suas prioridades de salvar o seu tempo a sua moeda o seu ano que começa agora e para aqueles que ainda não o aceitaram Jesus quer iniciar uma história contigo ele quer entrar em seus corações mudar os seus destinos salvar a sua história amanhã eu vou voltar aqui no último episódio dessa série para orar por novas oportunidades seja você quem for estando você em qual momento for Deus te abençoe até lá devocional diário série tempo e oportunidade sétimo episódio novas oportunidades meu irmão e minha irmã prezada ouvinte prezado ouvinte chegamos com grande alegria você já sabe o quanto eu fico feliz quando concluímos uma nova série quando maratonamos uma nova série devocional eu venho aqui nesse sétimo e último episódio da série tempo e oportunidade para falar para orar por novas oportunidades sobre a minha e a sua vida ao longo dessa série nós vimos que o tempo e oportunidade segundo o texto de Eclesiastes 9 e 11 o tempo e oportunidade ocorrem a todos todos nós possuímos a mesma porção de tempo a nossa existência ela pode ser definida como uma porção de tempo um crédito um depósito de anunciar um saldo uma moeda que nos é acreditada quando nós nascemos e nós vamos administrar ao longo dessa vida e ela é finita e de tempo e tempo a gente precisa parar para avaliar fazer um balanço de como a gente tem administrado essa moeda esse recurso essa existência que é única porque também vimos ao longo dessa série que um dia nós vamos prestar contas àquele que nos creditou nos deu essa quantia de tempo todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus e nós precisamos então avaliar como estamos administrando essa jornada nós vimos também ao longo da série maneiras que certamente vão nos levar a produzir desperdício e outros que vão nos levar a produzir vitória êxito multiplicação demos aqui duas grandes notícias usamos um episódio para cada uma dessas notícias num dos episódios nós falamos sobre a má notícia que é o fato de que estamos com esse tempo contado porque a gente só tem uma chance aos homens está ordenado morrermos uma vez só e depois isso vem o juízo como diz o texto de Hebreus capítulo 9 versículo 27 e também porque o diagnóstico bíblico é que a nossa gestão da vida do tempo da moeda não aponta para que sejamos ou que tenhamos ou que humanamente falantes somos bons administradores dessa moeda porque gastamos o errado porque aquele que recebe recebe como que põe num saco furado tanto é que Deus só vai considerar os vossos caminhos preste atenção você planta e não colhe se veste não se aquece come e não se saceia bebe e não se farta o que recebe recebe como colocando num saco furado ou seja a Bíblia está indicando que a nossa gestão dessa moeda dessa existência do tempo e da oportunidade não tem produzido muito lucro péssima notícia só temos uma chance e ainda na história mostra que a gente não cuida bem mas a boa notícia é que Jesus veio para nos dar novas chances andávamos desgarrados gastando mal a nossa vida ele providenciou a sua própria morte para que quem cresce nele não perecesse mas tivesse a vida eterna texto de João 3 16 que nós se lembramos aqui e por essa razão nós temos esperança e nessa reflexão de início de jornada de início de ano quando falamos sobre tempo e oportunidade temos entendido que a melhor forma de gastarmos o nosso tempo o nosso valor a vida que ganhamos ao nascer é cumprindo o nosso chamado a razão para qual viemos a esse mundo Jesus nasceu completou uma obra que nos deu uma nova oportunidade um futuro e uma esperança e quando a aceitamos temos acesso àquele que sucedeu Jesus que é a outra forma dele mesmo que é o seu espírito que foi enviado para nos ensinar todas as coisas e nos lembrar tudo o que ele nos disse nos ensinar a consertar os caminhos endireitar veredas corrigir prioridades e nos ensinar a iniciar novas histórias a entrar em a mudar os nossos destinos a deixar ele entrar em nosso coração a mudar a nossa história e nos dois casos ele quer nos dar novas oportunidades e ao final de mais dessa série eu quero orar por você meu irmão e minha irmã no começo desse ano na reflexão sobre tempo e oportunidade seja qual for a tua situação eu quero orar para que Deus te mova na direção que você realmente precisa ir Deus eu quero te agradecer por esse tempo aqui com esse povo ouvintes amados maravilhosos maravilhosas homens e mulheres que te temem e te conhecem outros que estão chegando aqui pela primeira vez acessando nosso canal mas que ao ouvirem essa mensagem vão entender que precisam de uma experiência pessoal única com o Senhor precisam aceitar o teu presente o teu favor a tua vida eterna precisam iniciar uma história um novo tempo precisam que o Senhor entre nos corações deles dela que o Senhor mude os seus destinos que o Senhor salve a história e a vida deles que o Senhor não os deixe perder desperdiçar essa vida que é única finita e passa ligeiramente também eu oro por aqueles que já andam contigo para que o Senhor traga concertos mude prioridades em direitos e veredas corrija prioridades salve o ano Senhor desse povo pai que sejamos em ti e por ti pessoas que investem em relacionamentos saudáveis conhecem a tua vontade buscam ela amam o próximo perdoam dão outra face sirvam doem-se sejam pacificadores priorizem o ser o interior mais do que o exterior se desvindos do mal busquem a santificação se consagrem através do jejum da oração da adoração dividam o que tem priorizem o caráter sejam bons administradores dessa porção tremenda de tempo e oportunidade que edifiquem famílias saudáveis que andem segundo a tua regra tua palavra Senhor eu oro para que o Senhor abençoe a vida dos ouvintes das ouvintes aqueles que já andam contigo mas que também o Senhor entre no coração daqueles que ainda não te aceitaram como seu único e suficiente salvador pessoal que estão ouvindo essa mensagem tendo acesso a esse tipo de verdade estão sendo confrontados e o seu coração está queimando enquanto eles escutam isso só o Senhor pode mudar o ano a vida a história a existência de alguém Pai nós não queremos mais do mesmo e nós oramos Pai para que homens e mulheres hoje sendo expostos a tua palavra a tua verdade usem bem o tempo e a oportunidade eu oro em nome de Jesus amém amém e amém Deus te abençoe meu irmão Deus te abençoe minha irmã Deus te abençoe prezado ouvinte e prezada ouvinte encontro você aqui nesse canal da Bíblia JFA Offline na próxima série de Devocionais Diários sempre à luz das Sagradas Escrituras um bom 2023 para você Devocional Diário série Tempo e Oportunidade primeiro episódio olá meu irmão olá minha irmã prezado ouvinte prezada ouvinte que alegria iniciarmos mais uma série de estudos devocionais sempre à luz das Sagradas Escrituras aqui no canal da Bíblia JFA e nesta nova série que começamos agora nesse primeiro episódio de um total de sete vamos falar sobre tempo e oportunidade hoje eu quero conversar contigo sobre a verdade sobre o fato de que todos temos a mesma porção de tempo não se esqueça de multiplicar esse conteúdo para o maior número de pessoas que você puder não se esqueça também de se inscrever no nosso canal para receber notificações sempre quando lançarmos um conteúdo novo não se esqueça de perseverar não se esqueça de separar um lugar reservado para meditar na palavra de Deus não se esqueça de que para maiores e mais profundas e poderosas bênçãos você deve dedicar ainda mais tempo mergulhar mais poderosamente na palavra de Deus não se esqueça que preparamos esses conteúdos visando edificar a sua fé quando paramos para ouvir Deus fala conosco através da sua palavra quando oramos nós falamos com Deus de modo a construir uma comunicação completa com o Pai e ao início de um novo ano quando é depositado sobre a sua vida mais uma porção de 365 dias precisamos refletir sobre o tempo todos temos a mesma porção de tempo não se esqueça também de ir lá no botão valeu valeu demais mandar a sua mensagem a sua cooperação para o nosso time incentivando-nos a continuarmos ajudando-nos a continuarmos multiplicando levando essa mensagem mundo afora convido você a ler comigo o texto de Eclesiastes capítulo 9 verso 11 que fala sobre o valor e o paradoxo do saber Eclesiastes 9 11 voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira nem dos fortes a batalha nem tampouco dos sábios o pão nem tampouco dos prudentes as riquezas nem tampouco dos entendidos o favor mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos o tempo e a oportunidade ocorrem a todos meu irmão e minha irmã certamente você já ouviu dizer que a coisa mais democrática que existe é o tempo não é mesmo? pois todos os lugares em todas as épocas todos os tipos de pessoas negros brancos ricos pobres doentes sãos brasileiros e estrangeiros jovens velhos homens mulheres crianças todos os tipos de pessoas orientais ocidentais de todas as origens étnicas todos os níveis sociais de todas as culturas todas as tribos povos línguas todos absolutamente todos sem exceção possuem 24 horas por dia ah todos nós ganhamos uma mesma porção de tempo e oportunidade a nossa existência meu irmão e minha irmã poderia muito bem ser definida como uma porção de tempo aliás o é e sempre representada nas lápides dos cemitérios nos epitáfios ali naquele tracinho que separa tua data de nascimento e tua data de partida nas sepulturas lembram? aquele tracinho é a porção de tempo foi o que aconteceu aquilo que você recebeu ao nascer do momento que você viu essa existência até o momento que ela foi finalizada é um crédito um depósito inicial um saldo alguns vão ter mais outros menos mas todos terão uma moeda aliás vamos pensar nessa série no tempo como sendo uma moeda uma espécie de dinheiro de valor que você ganha ao existir e você vai ver que o tempo e a oportunidade vieram para todos aliás é o texto que lemos e nessa série eu quero avaliar junto contigo como temos utilizado como temos vivido como temos administrado essa moeda todos recebemos ao nascer uma quantia de tempo todos vão administrar ao longo da vida essa quantia todos podem devem multiplicá-la porque o tempo é finito ou seja ele acaba e todos precisam parar de perder tempo e de tempo em tempo a gente precisa parar e avaliar essa avaliação ou balança para verificar se nos negócios deste grande comércio desse grande negócio da existência deste grande banco divino sobrenatural essa grande bolsa de valores da graça divina vinda de Deus nessa dádiva doada a nós se nós estamos tendo lucro ou prejuízo e essa série é uma grande oportunidade para fazermos essa avaliação portanto eu convido vocês a maratonarem comigo nessa perspectiva do tempo e oportunidades ocorrerem a todos sendo um grande depósito de oportunidades de chances de possibilidades finitas a bem verdade nesta série queremos convidá-los a avaliarmos como temos utilizado essa dádiva esse presente que passa que é gasto que acaba se vai rápido demais ao início de mais um ano quando nos foi creditada mais uma porção de tempo essa conta temos que fazer essa análise você e eu não podemos gastar de uma maneira perdulária de qualquer maneira irresponsavelmente essa existência então convido você meu irmão e minha irmã a nos próximos episódios mergulharmos nessa reflexão sobre o tempo e a oportunidade que ocorrem a todos nós Deus te abençoe encontro você amanhã no segundo episódio dessa série tempo e oportunidade todos temos a mesma porção de tempo até lá devocional devocional diário série tempo e oportunidade segundo episódio você está pronto pronta para prestar contas meu irmão e minha irmã prezada ouvinte prezado ouvinte neste segundo episódio desta série o tempo e a oportunidade baseada no texto de Eclesiastes capítulo 9 versículo 11 que diz que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos a todas considerando como introduzimos ontem no capítulo 1 dessa série no episódio 1 recomendo que você volte lá se está chegando aqui hoje se não acompanhou ontem para estar em linha sem perder nada ontem concordamos que a coisa mais democrática que existe é o tempo todos em todos os lugares em todas as épocas possuem a mesma porção diária de tempo também passamos a olhar o tempo como sendo uma moeda uma espécie de valor dinheiro que nos é acreditado diariamente quando nascemos um depósito inicial um saldo um crédito uma porção e todos recebemos uma quantia todos vamos administrá-la ao longo da vida essa quantia todos vamos fazer a gestão desse recurso precioso e finito ao longo da nossa existência todos precisamos podemos devemos multiplicá-lo porque é finito e todos precisamos parar de perder tempo a ideia dessa série é avaliarmos como temos cuidado dessa oportunidade e do tempo que recebemos e nesse segundo episódio da série tempo e oportunidade eu pergunto se você está pronto ou pronta para prestar contas porque um ponto principal importantíssimo fundamental é que todos nós um dia vamos prestar contas àquele que nos creditou que nos deu essa quantia de tempo chamada vida o texto de 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10 segundo Coríntios 5 10 diz porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo ou bem ou mal o texto ainda é de Romanos a carta de Paulo aos Romanos o capítulo 14 no versículo 10 Paulo fala mas tu por que julgas teu irmão ou tu também por que desprezas teu irmão pois todos devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo meu irmão e minha irmã nós um dia daremos prestaremos contas àquele que nos creditou essa existência nos deu essa vida então considerando que nós precisamos avaliar como estamos administrando as nossas vidas como estamos gastando o nosso tempo considerando que prestaremos contas consideramos considerando aliás que nossa existência nossa vida é finita ela acaba um dia e considerando que precisamos multiplicar essa quantia eu e você precisamos ao início de mais uma jornada de mais um ano ano de 2023 precisamos considerar onde estamos gastando a nossa moeda chamada tempo para concluirmos se estamos obtendo lucro atrás de lucro ou prejuízo em cima de prejuízo o salmista no capítulo 90 do livro de salmos versículo 12 salmo escrito por Moisés ele diz ensina-nos a contar os nossos dias a contabilizar a fazer essa avaliação de tal maneira que alcancemos corações sábios ah meu irmão e minha irmã você vai prestar conta você não pode viver a vida de uma maneira solta de uma maneira irresponsável você não pode gastar a sua vida de uma maneira dissoluta como se ela fosse um fim em si mesma como se você não tivesse uma responsabilidade com o uso dessa moeda poderosa preciosa que Deus te deu um dia ela vai acabar como você vai passar por essa existência que legado você vai deixar que impacto você vai causar na vida dos outros que frutos você vai dar e o melhor a forma como você administrar e o mais importante aliás a forma como você administra essa porção de tempo essa moeda recebida ao nascer é o que define onde você vai viver a tua eternidade quando o tempo já tem outra conotação então a ideia de trazermos esse assunto essa nova série tempo e oportunidade é para nos ajudarmos a refletir sobre como temos administrado essa moeda chamada tempo encontro você amanhã no terceiro episódio dessa série até lá Deus te abençoe devocional diário série tempo e oportunidade terceiro episódio meu irmão e minha irmã multiplique esses conteúdos para o maior número de pessoas que você puder para que outros outras em muitos lugares tenham acesso a essas verdades que tem transformado vidas quantos testemunhos temos recebido deixe aí o seu comentário no nosso chat ou então vai lá no botão valeu mais valeu demais clica lá envia sua cooperação para que a gente continue levando a palavra de Deus a muitas terras a muitos lugares espaços pessoas nesse terceiro episódio da série tempo e oportunidade eu quero perguntar se você tem bem aproveitado essa porção de tempo essa moeda recebida ou você tem desperdiçado ela nós teremos lucro nós multiplicaremos o nosso tempo se investimos tempo vida existência sabe no que em pessoas em gente em relacionamentos saudáveis ah meu irmão e minha irmã nós teremos lucro e multiplicaremos isso tudo se investimos em conhecer a vontade de Deus para nossa vida se amarmos o próximo se perdoarmos se dermos a outra face se servirmos se doarmos se pacificarmos se nós gastarmos mais energia foco em ser do que em ter se nós desviarmos os nossos pés do mal se nós buscarmos a santificação se nós orarmos jejuarmos adorarmos a Deus conhecemos a sua vontade para nossa existência e mergulharmos nela e praticarmos nela entregarmos tudo o que somos e temos e pensamos e desejamos e nossas motivações nas mãos nas mãos desse Deus em priorizar a sua vontade também se priorizarmos o nosso caráter e não apenas a nossa reputação a aparência aquilo que pensam de nós e não aquilo que somos de fato se administrarmos bem o nosso tempo nós certamente estaremos multiplicando essa moeda se edificarmos famílias saudáveis se amarmos a Deus se buscarmos conhecer a palavra dele se entendemos o propósito a razão desse depósito certamente nós estaremos obtendo lucro atrás de lucro como falamos no episódio anterior usando bem essa moeda essa porção depositada ao nascermos no entanto meu irmão e minha irmã nós muito provavelmente quase que com certeza eu posso afirmar que você vai estar amargando prejuízo sobre prejuízo se ao contrário disso que eu falei até aqui você estiver priorizando coisas bens patrimônios ao invés das pessoas e os relacionamentos saudáveis ou se você estiver vivendo como se Deus não existisse ou só o buscasse nas ocasiões de aperto doença crise matrimonial falta de grana se ao invés de amar você estiver odiando se ao invés de perdoar dar outra face você estiver retendo o perdão se vingando se ao invés de servir e doar você estiver fazendo por onde o mundo gira em seu redor egocêntrico egocêntrica se ao invés de pacificar você for um alguém promotor de guerras conflitos dissensões pelejas facções se ao invés de ser você prioriza o ter se ao invés de desviar os seus pés do mal e buscar santificação e orar jejuar e adorar como disse você gastar sua vida nas orgias luxúrias ostentação prazeres futilidades ambição vícios compulsões carnalidades corrupções mentiras se ao invés de dividir você estiver retendo acumulando com mesquinharias se ao invés de priorizar o seu caráter você estiver priorizando sua mente a sua reputação a sua aparência o glamour o que vão falar de mim o que vão pensar de mim se ao invés de administrar bem essa moeda você estiver sendo inconsequente irresponsável gastando de forma perdulária absoluta perdendo tempo naquilo que não é eterno se ao invés de edificar uma família saudável se você não estiver nem aí manter uma postura de desprezo pra com seus familiares certamente você vai estar amargando prejuízo e desperdiçando a sua vida e aí como você vai prestar contas um dia eu te pergunto qual vai ser a sua alegação a respeito da forma como você viveu a sua vida bem aproveitado ou desperdiçado encontro você amanhã no quarto episódio dessa série até lá devocional diário série tempo e oportunidade quarto episódio meu irmão e minha irmã prezada ouvinte prezado ouvinte eu tenho neste quarto episódio da série tempo e oportunidade talvez uma péssima notícia para você na verdade eu tenho duas notícias uma boa e uma ruim e como diz o ditado qual você quer primeiro vamos fazer assim a boa notícia eu vou te entregar amanhã no quinto episódio dessa série aliás a melhor boa notícia que existe agora hoje no quarto episódio dessa série tempo e oportunidade eu quero te dar a péssima notícia a má notícia o dificultador e é o fato de que eu e você só temos uma chance só temos uma vida uma existência um tempo para gastar o texto de hebreus capítulo 9 versículo 27 hebreus 9 27 diz assim e como aos homens está ordenado morrer em uma vez vindo depois disso o juízo sabe a prestação de contas ela vem depois que você morre só que a bíblia diz que aos homens a mim a você a espécie humana está ordenado morrermos uma vez só ou seja não há outras chances depois dessa existência eu e você compareceremos perante o tribunal de Deus para prestarmos conta não tem uma chance de dar um pause na história voltar recuperar fazer tudo aquilo que a gente fez errado não essa é a má notícia só temos uma chance uma oportunidade todos a temos mas ela é única então mais uma vez eu chamo a sua atenção meu irmão e minha irmã para como você vai gastar esse novo ano que você ganhou 2023 é um renovo na sua chance na sua porção na sua oportunidade você vai continuar vivendo da mesma maneira de sempre sem mudanças como você pode almejar obter novos resultados fazendo sempre as mesmas coisas é uma questão simples plantação e colheita se sempre você misturar água limão e açúcar vai ter um resultado limonada se você quiser um outro tipo de resultado um outro sabor de suco ou bebida precisa misturar novos ingredientes na vida na existência é assim se você tem se você tem administrado a sua porção de tempo essa moeda como falamos ao longo dessa série da maneira como eu disse nos episódios anteriores certamente seu resultado é ruim sua vida vai ser desperdiçada e você pode dizer mas a vida é minha eu uso e vivo e gasto ela como eu quiser é verdade isso mas atente Deus está dando essa oportunidade de você refletir a bíblia aponta indica diagnostica que nossa gestão da vida do tempo não vai produzir lucro normalmente nós gastamos errado nós somos como um saco furado a bíblia fala para a gente considerar os nossos caminhos o texto de Ageu do livro de Ageu o profeta Ageu Ageu capítulo 1 dos versos 5 ao 7 diz assim Ageu 1 5 ao 7 Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos considerai os vossos caminhos semeais muito e recolheis pouco comeis porém não vos fartais bebeis porém não vos saciais vestivos porém ninguém se aquece e o que recebe salário recebe-o num saco furado assim diz o Senhor dos exércitos considerai os vossos caminhos meu irmão e minha irmã o Senhor dos exércitos o nosso Deus o Criador dos céus e da terra está dizendo para presta atenção está dando um chacoalhão na gente está dizendo atenta para a forma como você tem vivido você semeia e não colhe você come e não se farta bebe e não mata a sede está se vestindo não está se aquecendo recebe e coloca como que num saco furado a moeda porque está gastando mal a Bíblia está dando essa dica que a gente não tem feito a boa gestão dessa moeda chamada a tempo ah meu irmão minha irmã há uma notícia é essa que nós só temos uma chance e a Bíblia está dizendo que na maior parte do tempo das vezes a gente gasta errado essa chance eu encontro você amanhã no quinto episódio dessa série Deus te abençoe reflita devocional diário série tempo e oportunidade quinto episódio meu irmão e minha irmã prezado ouvinte e prezada ouvinte volto aqui com um espírito totalmente diferente da maneira como terminamos o episódio anterior o episódio de ontem da nossa série tempo e oportunidade precisei te trazer uma má notícia ontem para hoje nesse quinto episódio te dar a melhor boa notícia que existe mas qual é essa boa notícia a boa notícia é exatamente a mensagem do Natal este Natal que você comemorou há pouco estamos no início de 2023 acabamos de sair das comemorações de Natal no 25 de dezembro a boa notícia é a mensagem do Natal é a razão pela qual Deus veio ao mundo em forma de homem nascendo numa manjedoura em Belém numa estrebaria o texto de Isaías capítulo 53 6 fala que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas gastando mal a nossa vida de qualquer jeito cada um se desviava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos o texto ainda do livro de Isaías no capítulo 55 dois capítulos a frente no versículo 2 lemos o 53 6 agora vamos ler o Isaías 55 2 diz assim por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer ouvi-me atentamente e comei o que é bom e a vossa alma se deleite com a gordura inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim ouvi e a vossa alma viverá porque convosco farei uma aliança perpétua ou seja excede o limite do tempo porque é perpétua eterno já vai aí o indicador de uma solução para o fato da sua vida ser finita da finitude do tempo e do fim da moeda continuando o texto dando-vos as firmes beneficências de Davi meu irmão e minha irmã a boa notícia ao contrário da péssima notícia que eu te trouxe ontem que é o fato de que nós só temos uma chance porque os homens estão ordenados morrerem uma vez só vindo depois de seu juízo e também porque a bíblia diagnostica mostra que a nossa gestão da vida do tempo não costuma produzir lucro e também esse texto de Isaías falando que a gente vai gastando naquilo que não é útil e que andamos desgarrados gastando mal a nossa vida mas como eu falei o tempo é uma moeda finita e Deus precisava providenciar uma solução que fosse muito além desta existência e que resolvesse a questão do fim do tempo o fim do valor o fim da moeda aí conhecidíssimo texto de João do evangelho de João no capítulo 316 vem a solução a melhor boa notícia que existe é que Deus nos deu a vida eterna ele cessa com o problema da finitude do tempo quando cremos em Jesus e recebemos ganhamos a condição de não perecer ou seja não acabar mas temos a vida eterna porque João 316 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna por isso o natal o nascimento de Jesus uma velha história uma poderosa verdade é a melhor notícia que eu e você poderíamos receber como diz aquela canção antiga de Páscoa é bem verdade porque fala da morte mas que canta uma história que começa nos natais aquela canção que diz que porque ele vive eu posso crer no amanhã porque ele vive temor não há mas eu bem sei eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor que vivo está ou seja ele não morreu ele não quer que você morra ele quer que você tenha a vida eterna e que a moeda não acabe e que esse tempo seja estendido eternamente e que a oportunidade permaneça meu irmão e minha irmã eu espero a você eu espero você amanhã no sexto episódio da nossa série para que a gente possa ver as melhores formas de investirmos essa nossa moeda esse nosso tempo já que a grande chance de salvação e oportunidade está aí até amanhã se Deus quiser devocional diário série tempo e oportunidade sexto episódio investindo seu tempo da melhor forma possível meu irmão e minha irmã a melhor maneira de gastarmos o tempo o valor a moeda a porção que ganhamos ao nascer é cumprindo o nosso chamado a razão para a qual viemos a esse mundo Jesus nasceu e completou uma obra que nos deu uma nova oportunidade um futuro uma esperança ele morreu em nosso lugar e os que o aceitarem receberão o dom da justiça e a vida eterna todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Deus resolveu o problema da finitude do tempo da brevidade da vida da expiração do prazo do fim da vigência e quando ele resolveu essa questão entregando-se a si mesmo para morrer no nosso lugar e vencer a morte e revogar o escrito da dívida o decreto de de caos de destruição de fim de todas as coisas pagando um alto preço ele garantiu para nós a maior e melhor de todas as oportunidades e quando ele termina toda essa história toda essa obra e volta para os céus para preparar lugares para um dia continuar conosco quando cessar essa etapa aqui terrena humana e começar aquela que é eterna aí quando ele volta para esse momento onde ele está agora preparando esse lugar ele diz que na casa do pai há muitas moradas ele foi preparar lugar da forma como ele foi ele voltaria se não fosse ele não teria dito ele envia um sucessor que dá continuidade na sua tarefa esse é o espírito santo e o texto de João 14 26 ele disse mas aquele consolador o espírito santo que o pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito eu vou repetir esse texto João 14 26 mas aquele consolador o espírito santo que o pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito ele nos ensinará todas as coisas inclusive a investirmos bem a nossa moeda o nosso tempo a nossa existência e nessa série ele traz pra nós duas grandes duas grandes verdades ele requer de nós duas grandes coisas ele trata dois grandes pontos um para aqueles que já andam com Jesus se você é meu irmão minha irmã prezado ouvinte prezado ouvinte já tem uma experiência de salvação já conhece a Jesus mas confrontado com as verdades bíblicas expostas através desta série devocional chamado tempo e oportunidade se você que já anda com Jesus entende que precisa consertar os seus caminhos endireitar as suas veredas corrigir as suas prioridades salvar o seu ano você tem aqui uma nova oportunidade para isso razão pela qual ele está dispondo a esse conteúdo e para aqueles aquelas que ainda não o aceitaram como seu único suficiente salvador você que é só um amigo do evangelho por assim dizer alguém que já ouviu falar da palavra de Deus mas não tomou uma posição ainda é mais ou menos como se você fosse a um grande espetáculo e chegasse na portaria na bilheteria e falasse eu tenho o bilhete o ingresso mas não tem a atitude de mostrá-lo publicá-lo manifestá-lo então não é suficiente muito perto não é suficiente você precisa mostrar demonstrar viver de tal maneira compar pagar o preço apresentar o ticket aí você tem acesso então se você só é um religioso mas não aceitou Jesus como seu único suficiente salvador quero te dizer que muito perto não é suficiente mas o ponto que ele quer tratar a boa notícia é que ele quer iniciar uma história contigo ele é Jesus é Deus ele quer entrar em seu coração ele quer mudar os seus destinos ele quer salvar a sua história duas notícias nessa série para aqueles que andam com Jesus é tempo de conserto dos seus caminhos de endireitar as suas veredas de corrigir as suas prioridades de salvar o seu tempo a sua moeda o seu ano que começa agora e para aqueles que ainda não o aceitaram Jesus quer iniciar uma história contigo ele quer entrar em seus corações mudar os seus destinos salvar a sua história amanhã eu vou voltar aqui no último episódio dessa série para orar por novas oportunidades seja você quem for estando você em qual momento for Deus te abençoe até lá devocional diário série tempo e oportunidade sétimo episódio novas oportunidades meu irmão e minha irmã prezada ouvinte prezado ouvinte chegamos com grande alegria você já sabe o quanto eu fico feliz quando concluímos uma nova série quando maratonamos uma nova série devocional eu venho aqui nesse sétimo e último episódio da série tempo e oportunidade para falar para orar por novas oportunidades sobre a minha e a sua vida ao longo dessa série nós vimos que o tempo e oportunidade segundo o texto de Eclesiastes 9 e 11 o tempo e oportunidade ocorrem a todos todos nós possuímos a mesma porção de tempo a nossa existência ela pode ser definida como uma porção de tempo um crédito um depósito de anunciar um saldo uma moeda que nos é acreditada quando nós nascemos e nós vamos administrar ao longo dessa vida e ela é finita e de tempo em tempo a gente precisa parar para avaliar fazer um balanço de como a gente tem administrado essa moeda esse recurso essa existência que é única porque também vimos ao longo dessa série que um dia nós vamos prestar contas àquele que nos creditou nos deu essa quantia de tempo todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus e nós precisamos então avaliar como estamos administrando essa jornada nós vimos também ao longo da série maneiras que certamente vão nos levar a produzir desperdício e outros que vão nos levar a produzir vitória êxito multiplicação demos aqui duas grandes notícias usamos um episódio para cada uma dessas notícias num dos episódios nós falamos sobre a má notícia que é o fato de que estamos com esse tempo contado porque a gente só tem uma chance aos homens está ordenado morrermos uma vez só e depois isso vem o juízo como diz o texto de Hebreus capítulo 9 versículo 27 e também porque o diagnóstico bíblico é que a nossa gestão da vida do tempo da moeda não aponta para que sejamos ou que tenhamos ou que humanamente falantes somos bons administradores dessa moeda porque gastamos o errado porque aquele que recebe recebe como que põe num saco furado tanto é que Deus fará considerar os vossos caminhos presta atenção você planta e não colhe se veste não se aquece come e não se saceia bebe e não se farta o que recebe recebe como colocando num saco furado ou seja a Bíblia está indicando que a nossa gestão dessa moeda dessa existência do tempo e da oportunidade não tem produzido muito lucro péssima notícia só temos uma chance e ainda a história mostra que a gente não cuida bem mas a boa notícia é que Jesus veio para nos dar novas chances andávamos desgarrados gastando mal a nossa vida ele providenciou a sua própria morte para que quem cresce nele não perecesse mas tivesse a vida eterna texto de João 3 16 que nós lembramos aqui e por essa razão nós temos esperança e nessa reflexão de início de jornada de início de ano quando falamos sobre tempo e oportunidade temos entendido que a melhor forma de gastarmos o nosso tempo o nosso valor a vida que ganhamos ao nascer é cumprindo o nosso chamado a razão para a qual viemos a esse mundo Jesus nasceu completou uma obra que nos deu uma nova oportunidade um futuro e uma esperança e quando a aceitamos temos acesso àquele que sucedeu Jesus que é a outra forma dele mesmo que é o seu espírito que foi enviado para nos ensinar todas as coisas e nos lembrar tudo o que ele nos disse nos ensinar a consertar os caminhos endireitar veredas corrigir prioridades e nos ensinar a iniciar novas histórias a entrar em a mudar os nossos destinos a deixar ele entrar em nosso coração a mudar a nossa história e nos dois casos ele quer nos dar novas oportunidades e ao final de mais dessa série eu quero orar por você meu irmão e minha irmã no começo desse ano na reflexão sobre tempo e oportunidade seja qual for a tua situação eu quero orar para que Deus te mova na direção que você realmente precisa ir Deus eu quero te agradecer por esse tempo aqui com esse povo ouvintes, amados maravilhosos maravilhosas homens e mulheres que te temem e te conhecem outros que estão chegando aqui pela primeira vez acessando nosso canal mas que ao ouvirem essa mensagem vão entender que precisam de uma experiência pessoal única com o Senhor precisam aceitar o teu presente o teu favor a tua vida eterna precisam iniciar uma história um novo tempo precisam que o Senhor entre nos corações deles dela que o Senhor mude os seus destinos que o Senhor salve a história e a vida deles que o Senhor não os deixe perder desperdiçar essa vida que é única finita e passa ligeiramente também eu oro por aqueles que já andam contigo para que o Senhor traga consertos mude prioridades em direito e veredas corrija prioridade salve o ano Senhor desse povo pai que sejamos em ti e por ti pessoas que investem em relacionamentos saudáveis conhecem a tua vontade buscam ela amam o próximo perdoam dão outra face sirvam doem-se sejam pacificadores priorizem o ser o interior mais do que o exterior se desviem do mal busquem a santificação se consagrem através do jejum da oração da adoração dividam o que tem priorizem o caráter sejam bons administradores dessa porção tremenda de tempo e oportunidade que edifiquem famílias saudáveis que andem segundo a tua regra tua palavra Senhor eu oro para que o Senhor abençoe a vida dos ouvintes das ouvintes aqueles que já andam contigo mas que também o Senhor entre no coração daqueles que ainda não te aceitaram como seu único e suficiente salvador pessoal que estão ouvindo essa mensagem tendo acesso a esse tipo de verdade estão sendo confrontados e o seu coração está queimando enquanto eles escutam isso só o Senhor pode mudar o ano a vida a história a existência de alguém Pai nós não queremos mais do mesmo e nós oramos Pai para que homens e mulheres hoje sendo expostos a tua palavra a tua verdade usem bem o tempo e a oportunidade eu oro em nome de Jesus amém amém e amém Deus te abençoe meu irmão Deus te abençoe minha irmã Deus te abençoe prezado ouvinte e prezada ouvinte encontro você aqui nesse canal da Bíblia JFA Offline na próxima série de devocionais diários sempre a luz das sagradas escrituras um bom 2023 para você devocional diário série tempo e oportunidade primeiro episódio olá meu irmão olá minha irmã prezado ouvinte prezada ouvinte que alegria iniciamos mais uma série de estudos devocionais sempre a luz das sagradas escrituras aqui no canal da Bíblia JFA e nesta nova série que começamos agora nesse primeiro episódio de um total de sete vamos falar sobre tempo e oportunidade hoje eu quero conversar contigo sobre a verdade sobre o fato de que todos temos a mesma porção de tempo não se esqueça de multiplicar esse conteúdo para o maior número de pessoas que você puder não se esqueça também de se inscrever no nosso canal para receber notificações sempre quando lançarmos um conteúdo novo não se esqueça de perseverar não se esqueça de separar um lugar reservado para meditar na palavra de Deus não se esqueça de que para maiores e mais profundas e poderosas bênçãos você deve dedicar ainda mais tempo mergulhar mais poderosamente na palavra de Deus não se esqueça que preparamos esses conteúdos visando edificar a sua fé quando paramos para ouvir Deus fala conosco através da sua palavra quando oramos nós falamos com Deus de modo a construir uma comunicação completa com o Pai e ao início de um novo ano quando é depositado sobre a sua vida mais uma porção de 365 dias precisamos refletir sobre o tempo todos temos a mesma porção de tempo não se esqueça também de ir lá no botão valeu valeu demais mandar a sua mensagem a sua cooperação para o nosso time incentivando-nos a continuarmos ajudando-nos a continuarmos multiplicando levando essa mensagem mundo afora convido você a ler comigo o texto de Eclesiastes capítulo 9 verso 11 que fala sobre o valor e o paradoxo do saber Eclesiastes 9 11 Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira nem dos fortes a batalha nem tampouco dos sábios o pão nem tampouco dos prudentes as riquezas nem tampouco dos entendidos o favor mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos o tempo e a oportunidade ocorrem a todos meu irmão e minha irmã certamente você já ouviu dizer que a coisa mais democrática que existe é o tempo não é mesmo pois todos os lugares em todas as épocas todos os tipos de pessoas negros brancos ricos pobres doentes sãos brasileiros e estrangeiros jovens velhos homens mulheres crianças todos os tipos de pessoas orientais ocidentais de todas as origens étnicas todos os níveis sociais de todas as culturas todas as tribos povos línguas todos absolutamente todos sem exceção possuem 24 horas por dia ah todos nós ganhamos uma mesma porção de tempo e oportunidade a nossa existência meu irmão e minha irmã poderia muito bem ser definida como uma porção de tempo aliás o é e sempre representada nas lápides dos cemitérios nos epitáfios ali naquele tracinho que separa tua data de nascimento e tua data de partida nas sepulturas lembram aquele tracinho é a porção de tempo foi o que aconteceu aquilo que você recebeu ao nascer do momento que você viu essa existência até o momento que ela foi finalizada é um crédito um depósito inicial um saldo alguns vão ter mais outros menos mas todos terão uma moeda aliás vamos pensar nessa série no tempo como sendo uma moeda uma espécie de dinheiro de valor que você ganha ao existir e você vai ver que o tempo e a oportunidade vieram para todos aliás é o texto que lemos e nessa série eu quero avaliar junto contigo como temos utilizado como temos vivido como temos administrado essa moeda todos recebemos ao nascer uma quantia de tempo todos vão administrar ao longo da vida essa quantia todos podem devem multiplicá-la porque o tempo é finito ou seja ele acaba e todos precisam parar de perder tempo e de tempo em tempo a gente precisa parar e avaliar essa avaliação ou balança para verificar se nos negócios deste grande comércio desse grande negócio da existência deste grande banco divino sobrenatural dessa grande bolsa de valores da graça divina vinda de Deus nessa dádiva doada a nós se nós estamos tendo lucro ou prejuízo e essa série é uma grande oportunidade para fazermos essa avaliação portanto eu convido vocês a maratonarem comigo nessa perspectiva do tempo e oportunidades ocorrerem a todos sendo um grande depósito de oportunidades de chances de possibilidades finitas a bem verdade nesta série queremos convidá-los a avaliar-los como temos utilizado essa dádiva esse presente que passa que é gasto que acaba se vai rápido demais ao início de mais um ano quando nos foi creditada mais uma porção de tempo essa conta temos que fazer essa análise você e eu não podemos gastar de uma maneira perdulária de qualquer maneira irresponsavelmente essa existência então convido você meu irmão e minha irmã a nos próximos episódios mergulharmos nessa reflexão sobre o tempo e a oportunidade que ocorrem a todos nós Deus te abençoe encontro você amanhã no segundo episódio dessa série tempo e oportunidade todos temos a mesma porção de tempo até lá devocional diário série tempo e oportunidade segundo episódio você está pronto pronta para prestar contas meu irmão e minha irmã prezada ouvinte prezado ouvinte neste segundo episódio desta série o tempo e a oportunidade baseada no texto de Eclesiastes capítulo 9 versículo 11 que diz que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos a todas considerando como introduzimos ontem no capítulo 1 dessa série no episódio 1 recomendo que você volte lá se está chegando aqui hoje se não acompanhou ontem para estar em linha sem perder nada ontem concordamos que a coisa mais democrática que existe é o tempo todos em todos os lugares em todas as épocas possuem a mesma porção diária de tempo também passamos a olhar o tempo como sendo uma moeda uma espécie de valor dinheiro que nos é acreditado diariamente quando nascemos um depósito inicial um saldo um crédito uma porção e todos recebemos uma quantia todos vamos administrá-la ao longo da vida essa quantia todos vamos fazer a gestão desse recurso precioso infinito ao longo da nossa existência todos precisamos podemos devemos multiplicá-lo porque é finito e todos precisamos parar de perder tempo a ideia dessa série é avaliarmos como temos cuidado dessa oportunidade e do tempo que recebemos e nesse segundo episódio da série tempo e oportunidade eu pergunto se você está pronto ou pronta para prestar contas porque um ponto principal importantíssimo fundamental é que todos nós um dia vamos prestar contas àquele que nos creditou que nos deu essa quantia de tempo chamada a vida o texto de segundo a corintios capítulo 5 versículo 10 segundo corintios 5 5 10 diz porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo ou bem ou mal o texto ainda de Romanos a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 14 no versículo 10 Paulo fala mas tu por que julgas teu irmão ou tu também por que desprezas teu irmão pois todos devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo meu irmão e minha irmã nós um dia daremos prestaremos contas àquele que nos creditou essa existência nos deu essa vida então considerando que nós precisamos avaliar como estamos administrando as nossas vidas como estamos gastando nosso tempo considerando que prestaremos contas consideramos considerando aliás que nossa existência nossa vida é finita ela acaba um dia e considerando que precisamos multiplicar essa quantia eu e você precisamos ao início de mais uma jornada de mais um ano ano de 2023 precisamos considerar onde estamos gastando a nossa moeda chamada tempo para concluirmos se estamos obtendo lucro atrás de lucro ou prejuízo em cima de prejuízo o salmista no capítulo 90 do livro de salmos versículo 12 salmo escrito por moisés ele diz ensina-nos a contar os nossos dias a contabilizar a fazer essa avaliação de tal maneira que alcancemos corações sábios ah meu irmão e minha irmã você vai prestar conta você não pode viver a vida de uma maneira solta de uma maneira irresponsável você não pode gastar a sua vida de uma maneira dissoluta como se ela fosse um fim em si mesma como se você não tivesse uma responsabilidade com o uso dessa moeda poderosa preciosa que Deus te deu um dia ela vai acabar como você vai passar por essa existência que legado você vai deixar que impacto você vai causar na vida dos outros que fruto você vai dar e o melhor a forma como você administrar e o mais importante aliás a forma como você administra essa porção de tempo essa moeda recebida ao nascer é o que define onde você vai viver a tua eternidade quando o tempo já tem outra conotação então a ideia de trazermos esse assunto essa nova série tempo e oportunidade é para nos ajudarmos a refletir sobre como temos administrado essa moeda chamada tempo encontro você amanhã no terceiro episódio dessa série até lá Deus te abençoe devocional diário série tempo e oportunidade terceiro episódio meu irmão e minha irmã multiplique esses conteúdos para o maior número de pessoas que você puder para que outros outras em muitos lugares tenham acesso a essas verdades que tem transformado vidas quantos testemunhas temos recebido deixe o seu comentário no nosso chat ou então vai lá no botão valeu mais valeu demais clica lá envia sua cooperação para que a gente continue levando a palavra de Deus a muitas terras a muitos lugares espaços pessoas nesse terceiro episódio da série tempo e oportunidade eu quero perguntar se você tem bem aproveitado essa porção de tempo essa moeda recebida ou você tem desperdiçado ela nós teremos lucro nós multiplicaremos o nosso tempo se investirmos tempo vida existência sabe no que em pessoas em gente em relacionamentos saudáveis ah meu irmão e minha irmã nós teremos lucro e multiplicaremos isso tudo se investimos em conhecer a vontade de Deus para nossa vida se amarmos o próximo se perdoarmos se dermos a outra face se servirmos se doarmos se pacificarmos se nós gastarmos mais energia foco em ser do que em ter se nós desviarmos os nossos pés do mal se nós buscarmos a santificação se nós orarmos jejuarmos adorarmos a Deus conhecemos a sua vontade para nossa existência e mergulharmos nela e praticarmos nela entregarmos tudo o que somos e temos e pensamos e desejamos e nossas motivações nas mãos desse Deus em priorizar a sua vontade também também se priorizarmos o nosso caráter e não apenas a nossa reputação a aparência aquilo que pensam de nós e não aquilo que somos de fato se administrarmos bem o nosso tempo nós certamente estaremos multiplicando essa moeda se edificarmos famílias saudáveis se amarmos a Deus se buscarmos conhecer a palavra dele se entendemos o propósito a razão desse depósito certamente nós estaremos obtendo lucro atrás de lucro como falamos no episódio anterior usando bem essa moeda essa porção depositada ao nascermos no entanto meu irmão e minha irmã nós muito provavelmente quase que com certeza eu posso afirmar que você vai estar amargando prejuízo sobre prejuízo se ao contrário disso que eu falei até aqui você estiver priorizando coisas bens patrimônios ao invés das pessoas e os relacionamentos saudáveis ou se você estiver vivendo como se Deus não existisse ou só o buscasse nas ocasiões de aperto doença crise matrimonial falta de grana se ao invés de amar você estiver odiando se ao invés de perdoar dar outra face você estiver retendo o perdão se vingando se ao invés de servir e doar você estiver fazendo por onde o mundo gira em seu redor egocêntrico egocêntrica se ao invés de pacificar você for um alguém promotor de guerras conflitos dissensões pelejas facções se ao invés de ser você prioriza o ter se ao invés de desviar os seus pés do mal e buscar santificação e orar jejuar e adorar como disse você gastar sua vida nas orgias luxúrias ostentação prazeres futilidades ambição vícios compulsões carnalidades corrupções mentiras se ao invés de dividir você estiver retendo acumulando com mesquinharias se ao invés de priorizar o seu caráter você estiver priorizando sua mente a sua reputação a sua aparência o glamour o que vão falar de mim o que vão pensar de mim se ao invés de administrar bem essa moeda você estiver sendo inconsequente irresponsável gastando de forma perdulária absoluta perdendo tempo naquilo que não é eterno se ao invés de edificar uma família saudável se você não estiver nem aí manter uma postura de desprezo pra com seus familiares certamente você vai estar amargando prejuízo e desperdiçando a sua vida e aí como você vai prestar contas um dia eu te pergunto qual vai ser a sua alegação a respeito da forma como você viveu a sua vida bem aproveitado ou desperdiçado encontro você amanhã no quarto episódio dessa série até lá devocional qual você qual você quer primeiro vamos fazer assim a boa notícia eu vou te entregar amanhã no quinto episódio dessa série aliás a melhor boa notícia que existe agora hoje no quarto episódio dessa série tempo e oportunidade eu quero te dar a péssima notícia a má notícia o dificultador e é o fato de que eu e você só temos uma chance só temos uma vida uma existência um tempo para gastar o texto de hebreus capítulo 9 versículo 27 Hebreus 9 27 diz assim e como aos homens está ordenado morrer em uma vez vindo depois disso o juízo sabe a prestação de contas ela vem depois que você morre só que a bíblia diz que aos homens a mim a você a espécie humana está ordenado morrermos uma vez só ou seja não há outras chances depois dessa existência eu e você compareceremos perante o tribunal de Deus para prestarmos conta não tem uma chance de dar um pause na história voltar recuperar fazer tudo aquilo que a gente fez errado não essa é a má notícia só temos uma chance uma oportunidade todos a temos mas ela é única então mais uma vez eu chamo a sua atenção meu irmão e minha irmã para como você vai gastar esse novo ano que você ganhou 2023 é um renovo na sua chance na sua porção na sua oportunidade você vai continuar vivendo da mesma maneira de sempre sem mudanças como você pode almejar obter novos resultados fazendo sempre as mesmas coisas é uma questão simples plantação e colheita se sempre você misturar água limão e açúcar vai ter um resultado limonada se você quiser um outro tipo de resultado um outro sabor de suco ou bebida precisa misturar novos ingredientes na vida na existência assim se você tem administrado a sua porção de tempo essa moeda como falamos ao longo dessa série da maneira como eu disse nos episódios anteriores certamente seu resultado é ruim sua vida vai ser desperdiçada e você pode dizer mas a vida é minha eu uso e vivo e gasto ela como eu quiser é verdade isso mas atente Deus está dando essa oportunidade de você refletir a bíblia aponta indica diagnostica que nossa gestão da vida do tempo não vai produzir lucro normalmente nós gastamos errado nós somos como um saco furado a bíblia fala para a gente considerar os nossos caminhos o texto de Ageu do livro de Ageu o profeta Ageu Ageu capítulo 1 dos versos 5 ao 7 diz assim Ageu 1 5 ao 7 ora pois assim diz o senhor dos exércitos considerai os vossos caminhos semeais muito e recolheis pouco comeis porém não vos fartais bebeis porém não vos saciais vestivos porém ninguém se aquece e o que recebe salário recebe-o num saco furado assim diz o senhor dos exércitos considerai os vossos caminhos meu irmão e minha irmã o senhor dos exércitos o nosso Deus o criador dos céus e da terra está dizendo para presta atenção está dando um chacoalhão na gente está dizendo atenta para a forma como você tem vivido você semeia e não colhe você come e não se farta bebe e não mata a sede está se vestindo não está se aquecendo recebe e vai coloca como que num saco furado a moeda porque está gastando mal a bíblia está dando essa dica que a gente não tem feito a boa gestão dessa moeda chamada tempo ah meu irmão minha irmã há uma notícia essa que nós só temos uma chance e a bíblia está dizendo que na maior parte do tempo das vezes a gente gasta errado essa chance eu encontro você amanhã no quinto episódio dessa série Deus te abençoe reflita devocional diário série tempo e oportunidade quinto episódio minha irmã e minha irmã prezado ouvinte e prezada ouvinte volto aqui com um espírito totalmente diferente da maneira como terminamos o episódio anterior o episódio de ontem da nossa série tempo e oportunidade precisei te trazer uma má notícia ontem para hoje nesse quinto episódio te dar a melhor boa notícia que existe mas qual é essa boa notícia a boa notícia exatamente a mensagem do natal esse natal que você comemorou há pouco estamos no início de 2023 acabamos de sair das comemorações de natal no 25 de dezembro a boa notícia é a mensagem do natal é a razão é a razão pela qual Deus veio ao mundo em forma de homem nascendo numa manjedoura em Belém numa estrebaria o texto o texto de Isaías capítulo 53 6 fala que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas gastando mal a nossa vida de qualquer jeito cada um cada um se desviava pelo seu caminho mas o senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos o texto ainda do livro de Isaías no capítulo 55 dois capítulos à frente no versículo 2 lemos o 53 6 agora vamos ler o Isaías 55 2 diz assim por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer ouvi-me atentamente e comei o que é bom e a vossa alma se deleite com a gordura inclinai os ossos ouvidos e vinde a mim ouvi e a vossa alma viverá porque convosco farei uma aliança perpétua ou seja excede o limite do tempo porque é perpétua é eterno já vai aí o indicador de uma solução para o fato da sua vida ser finita da finitude do tempo e do fim da moeda continuando o texto dando-vos as firmes beneficências de Davi meu irmão e minha irmã a boa notícia ao contrário da péssima notícia que eu te trouxe ontem que é o fato de que nós só temos uma chance porque aos homens está ordenado morrerem uma vez só vindo depois de seu juízo e também porque a bíblia diagnostica mostra que a nossa gestão da vida do tempo não costuma produzir lucro e também esse texto de Isaías falando que a gente vai gastando naquilo que não é útil e que andamos desgarrados gastando mal a nossa vida mas como eu falei o tempo é uma moeda finita e Deus precisava providenciar uma solução que fosse muito além desta existência e que resolvesse a questão do fim do tempo o fim do valor o fim da moeda aí conhecidíssimo texto de João do evangelho de João no capítulo 3 16 vem a solução a melhor boa notícia que existe é que Deus nos deu a vida eterna ele cessa com o problema da finitude do tempo quando cremos em Jesus e recebemos ganhamos a condição de não perecer ou seja não acabar mas temos a vida eterna porque João 3 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna por isso o natal o nascimento de Jesus uma velha história uma poderosa verdade é a melhor notícia que eu e você poderemos receber como diz aquela canção antiga de páscoa é bem verdade porque fala da morte mas que canta uma história que começa nos natais aquela canção que diz que porque ele vive eu posso crer no amanhã porque ele vive temor não há mas eu bem sei eu sei que a minha vida está nas mãos do meu senhor que vivo está ou seja ele não morreu ele não quer que você morra ele quer que você tenha a vida eterna e que a moeda não acabe e que esse tempo seja estendido eternamente e que a oportunidade permaneça meu irmão e minha irmã eu espero a você eu espero você amanhã no sexto episódio da nossa série para que a gente possa ver as melhores formas de investirmos essa nossa moeda esse nosso tempo já que a grande chance de salvação e oportunidade está aí até amanhã se Deus quiser Devocional Diário série tempo e oportunidade sexto episódio investindo investindo seu tempo da melhor forma possível meu irmão e minha irmã a melhor maneira de gastarmos o tempo o valor a moeda a porção que ganhamos ao nascer é cumprindo o nosso chamado a razão para a qual viemos a esse mundo Jesus Jesus nasceu e completou uma obra que nos deu uma nova oportunidade um futuro uma esperança ele morreu em nosso lugar e os que o aceitarem receberão o dom da justiça e a vida eterna todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Deus resolveu o problema da finitude do tempo da brevidade da vida da expiração do prazo do fim da vigência e quando ele resolveu essa questão entregando-se a si mesmo para morrer no nosso lugar e vencer a morte e revogar o escrito da dívida o decreto de de caos de destruição de fim de todas as coisas pagando um alto preço ele garantiu para nós a maior e melhor de todas as oportunidades e quando ele termina toda essa história toda essa obra e volta para os céus para preparar lugares para um dia continuar conosco quando cessar essa etapa aqui terrena humana e começar aquela que é eterna aí quando ele volta para esse momento onde ele está agora preparando esse lugar ele diz que na casa do pai há muitas moradas ele foi preparar lugar mas da forma como ele foi ele voltaria se não fosse se ele não voltaria dito ele envia um sucessor que dá continuidade na sua tarefa esse é o espírito santo e o texto de João 14 26 ele disse mas aquele consolador o espírito santo que o pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito eu vou repetir esse texto João 14 26 mas aquele consolador o espírito santo que o pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito ele nos ensinará todas as coisas inclusive a investirmos bem a nossa moeda o nosso tempo a nossa existência e nessa série ele traz para nós duas grandes verdades ele requer de nós duas grandes coisas ele trata dois grandes pontos um para aqueles que já andam com Jesus se você é meu irmão minha irmã prezado ouvinte prezado ouvinte já tem uma experiência de salvação já conhece a Jesus mas confrontado com as verdades bíblicas expostas através desta série devocional chamado tempo e oportunidade se você que já anda com Jesus entende que precisa consertar os seus caminhos endireitar as suas veredas corrigir as suas prioridades salvar o seu ano você tem aqui uma nova oportunidade para isso razão pela qual ele está dispondo a esse conteúdo e para aqueles aquelas que ainda não o aceitaram como seu único suficiente salvador você que é só um amigo do evangelho por assim dizer alguém que já ouviu falar da palavra de Deus mas não tomou uma posição ainda é mais ou menos como se você fosse a um grande espetáculo e chegasse na portaria na bilheteria e falasse eu tenho o bilhete o ingresso mas não tem a atitude de mostrá-lo publicá-lo manifestá-lo então não é suficiente muito perto não é suficiente você precisa mostrar demonstrar viver de tal maneira comprar pagar o preço apresentar o ticket aí você tem acesso então se você só é um religioso mas não aceitou Jesus como seu único suficiente salvador quero te dizer que muito perto não é suficiente mas o ponto que ele quer tratar a boa notícia que ele quer iniciar uma história contigo ele é Jesus é Deus ele quer entrar em seu coração ele quer mudar os seus destinos ele quer salvar a sua história duas notícias nessa série para aqueles que andam com Jesus é tempo de conserto dos seus caminhos de endireitar as suas veredas de corrigir as suas prioridades de salvar o seu tempo a sua moeda o seu ano que começa agora e para aqueles que ainda não o aceitaram Jesus quer iniciar uma história contigo ele quer entrar em seus corações mudar os seus destinos salvar a sua história amanhã eu vou voltar aqui no último episódio dessa série para orar por novas oportunidades seja você quem for estando você em qual momento for Deus te abençoe até lá devocional diário série tempo e oportunidade sétimo episódio novas oportunidades meu irmão e minha irmã prezada ouvinte prezado ouvinte chegamos com grande alegria você já sabe o quanto eu fico feliz quando concluímos uma nova série quando maratonamos uma nova série devocional eu venho aqui nesse sétimo e último episódio da série tempo e oportunidade para falar para orar por novas oportunidades sobre a minha e a sua vida ao longo dessa série nós vimos que o tempo e oportunidade segundo o texto de Eclesiastes 9 e 11 o tempo e oportunidade ocorrem a todos todos nós possuímos a mesma porção de tempo a nossa existência ela pode ser definida como uma porção de tempo um crédito um depósito anunciar um saldo uma moeda que nos é acreditada quando nós nascemos e nós vamos administrar ao longo dessa vida e ela é finita e de tempo e tempo a gente precisa parar para avaliar fazer um balanço de como a gente tem administrado essa moeda esse recurso essa existência que é única porque também vimos ao longo dessa série que um dia nós vamos prestar contas àquele que nos creditou nos deu essa quantia de tempo todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus e nós precisamos então avaliar como estamos administrando essa jornada nós vimos também ao longo da série maneiras que certamente vão nos levar a produzir desperdício e outros que vão nos levar a produzir vitória êxito multiplicação temos aqui duas grandes notícias usamos um episódio para cada uma dessas notícias num dos episódios nós falamos sobre a má notícia que é o fato de que estamos com esse tempo contado porque a gente só tem uma chance aos homens está ordenado morrermos uma vez só e depois isso vem o juízo como diz o texto de Hebreus capítulo 9 versículo 27 e também porque o diagnóstico bíblico é que a nossa gestão da vida do tempo da moeda não aponta para que sejamos ou que tenhamos ou que humanamente falantes somos bons administradores dessa moeda porque gastamos o errado porque aquele que recebe recebe como que põe num saco furado tanto é que Deus só vai considerar os vossos caminhos presta atenção você planta e não colhe se veste não se aquece come e não se saceia bebe e não se farta o que recebe recebe como colocando num saco furado ou seja a bíblia está indicando que a nossa gestão dessa moeda dessa existência do tempo e da oportunidade não tem produzido muito lucro péssima notícia só temos uma chance ainda na história mostra que a gente não cuida bem mas a boa notícia é que Jesus veio para nos dar novas chances andávamos desgarrados gastando mal nossa vida ele providenciou a sua própria morte para que quem cresce nele não perecesse mas tivesse a vida eterna texto de João 3 16 que nós se lembramos aqui e por essa razão nós temos esperança e nessa reflexão de início de jornada de início de ano quando falamos sobre tempo e oportunidade temos entendido que a melhor forma de gastarmos o nosso tempo o nosso valor a vida que ganhamos ao nascer é cumprindo o nosso chamado a razão para a qual viemos a esse mundo Jesus nasceu completou uma obra que nos deu uma nova oportunidade um futuro e uma esperança e quando a aceitamos temos acesso àquele que sucedeu Jesus que é a outra forma dele mesmo que é o seu espírito que foi enviado para nos ensinar todas as coisas e nos lembrar tudo o que ele nos disse nos ensinar a consertar os caminhos endireitar veredas corrigir prioridades e nos ensinar a iniciar novas histórias a entrar em a mudar os nossos destinos a deixar ele entrar em nosso coração a mudar a nossa história e nos dois casos ele quer nos dar novas oportunidades e ao final de mais essa série eu quero orar por você meu irmão e minha irmã no começo desse ano na reflexão sobre tempo e oportunidade seja qual for a tua situação eu quero orar para que Deus te mova na direção que você realmente precisa ir Deus eu quero te agradecer por esse tempo aqui com esse povo ouvintes amados maravilhosos maravilhosas homens e mulheres que te temem e te conhecem outros que estão chegando aqui pela primeira vez acessando nosso canal mas que ao ouvirem essa mensagem vão entender que precisam de uma experiência pessoal única com o Senhor precisam aceitar o teu presente o teu favor a tua vida eterna precisam iniciar uma história um novo tempo precisam que o Senhor entre nos corações deles dela que o Senhor mude os seus destinos que o Senhor salve a história e a vida deles que o Senhor não os deixe perder desperdiçar essa vida que é única finita e passa ligeiramente também eu oro por aqueles que já andam contigo para que o Senhor traga consertos mude prioridades em direitos e veredas corrija prioridades salve o ano Senhor desse povo pai que sejamos em ti e por ti pessoas que investem em relacionamentos saudáveis conhecem a tua vontade buscam ela amam o próximo perdoam dão outra face sirvam doem-se sejam pacificadores priorizem o ser o interior mais do que o exterior se desvindos do mal busquem a santificação se consagrem através do jejum da oração da adoração dividam o que tem priorizem o caráter sejam bons administradores dessa porção tremenda de tempo e oportunidade que edifiquem famílias saudáveis que andem segundo a tua regra tua palavra Senhor eu oro para que o Senhor abençoe a vida dos ouvintes das ouvintes aqueles que já andam contigo mas que também o Senhor entre no coração daqueles que ainda não te aceitaram como seu único e suficiente salvador pessoal que estão ouvindo essa mensagem tendo acesso a esse tipo de verdade estão sendo confrontados e o seu coração está queimando enquanto eles escutam isso só o Senhor pode mudar o ano a vida a história a existência de alguém Pai nós não queremos mais do mesmo e nós oramos Pai para que homens e mulheres hoje sendo expostos a tua palavra a tua verdade usem bem o tempo e a oportunidade eu oro em nome de Jesus amém amém e amém Deus te abençoe meu irmão Deus te abençoe minha irmã Deus te abençoe prezado ouvinte e prezada ouvinte encontro você aqui nesse canal da Bíblia JFA Offline na próxima série de devocionais diários sempre a luz das sagradas escrituras um bom 2023 para você de devocionais Legenda Adriana Zanotto